Olá pessoal, vamos então aqui a análise do romance Úrsula da Maria Firmina dos Reis. Quem quiser receber sempre análise de novas obras, detalhes, curiosidades sobre literatura, se inscreve aí no canal Leituras Obrigatórias, tá? Uma pequena nota biográfica aqui da Maria Firmina dos Reis, ela nasceu em 11 de outubro de 1825, na ilha de São Luís, ou seja, capital do Maranhão. A Maria Firmina ainda era autodidata, só que ela lia muito e lia e escrevia em francês, esse era o detalhe, tá? Então ela leu muito, leu muitos livros na época, era poeta, era professora primária, inclusive ela fundou a primeira escola mista no Maranhão, ou seja, escola de meninos e meninas juntos, tá? E acabou falecendo em 11 de novembro de 1917, detalhe, viveu muito, morreu aos 92 anos, cega e pobre, tá? Então, Úrsula, aqui a gente vai ver, né, é considerado o primeiro romance abolicionista da literatura brasileira e também o primeiro romance da literatura afro-brasileira, vinda dessa autora Maria Firmina dos Reis, que a gente viu ali na foto, era uma autora negra. Bom, aqui um pouquinho dessa história do romance Úrsula, tá? Porque em 1857 surge a primeira campanha de subscrição do livro. O livro tá escrito em 1857, só que esse processo todo de subscrição é aquele processo de financiar a obra, ou seja, tentar captar dinheiro pra publicação. E como não tinha editoras na época, o que que os autores faziam? Eles procuravam livrarias, tipografias, só que essa captação de recursos em 1857 falhou. Tanto que no jornal maranhense a imprensa vai surgir a primeira resenha do Úrsula, mas chega a dizer que ainda era um livro que não tava à venda, que ainda tava na fase de captação de recursos. Inclusive, quem quiser saber mais sobre a história do romance Úrsula, tá? Eu tenho uma videoaula aqui, procurem no canal aí, que eu fiz em detalhes sobre exatamente essa questão do romance Úrsula. Aqui eu tô só resumindo, tá? E aí em 60 surge a segunda campanha de subscrição, que é bem sucedida. Então o romance vai ser lançado em 1860 e não em 59, como apareceu na primeira capa, tá? Bom, só qual é o problema? Foi lançado, nós não sabemos até hoje quantos exemplares foram lançados, mas é certo que houve um período de não leitura. Um período em que o livro não teve, digamos assim, nas prateleiras de todo mundo. Ele não teve sucesso, tá? Então acabou sendo aquele livro que não teve um público leitor gigantesco, não teve uma repercussão, apesar de ser um livro bom, não teve essa repercussão. E o que aconteceu? Quase 100 anos depois, 105, 110 anos depois, como diz ali, entre 67 e 69, o Horácio de Almeida, que era um dos fundadores da Academia Paraibana de Letras, intelectual, ele acabou achando o livro Úrsula num sebo do Rio de Janeiro. Ou seja, sebo é onde vende os livros usados, tá? E aí, o que ele fez? Ele começou, ele se interessou por aquele livro de Úrsula, ele não conhecia, e detalhe, ele chamou a atenção que estava escrito com o pseudônimo, ou seja, não estava o nome Maria Firmina dos Reis, mas sim o Mamaranhense. Então ele tenta achar quem era aquela autora que não botou o nome, mas assinou com o Mamaranhense. E aí ele vai atrás, tenta estudar, tenta achar informações, até que ele acha um livro que mostra lá a relação dos escritores maranhenses e descobre, então, o nome da Maria Firmina dos Reis, tá? Porque aparecia uma nota que ela publicou, o romance Úrsula. E aí vem a pergunta, não é o primeiro romance brasileiro? Longe disso, porque a gente sabe que a Moreninha é de 44, o filho do pescador é de 43. Então, assim, a pergunta que vinha é, será que era o primeiro romance vindo de uma primeira romancista no Brasil? E exatamente, né? A Maria Firmina dos Reis foi quem fez esse primeiro romance no Brasil, a autora, quem é que é a primeira autora, né? Do Brasil aqui, que fez um romance foi a Maria Firmina dos Reis, tá? E um romance, primeiro romance abolicionista. Qual é o detalhe? Reparem que a primeira edição foi em 1860, a segunda edição só vem 115 anos depois. Só que ela tem um grande problema, porque ela é uma edição facsímile, ou seja, traz todo o português, o mesmo português, aquele mesmo português do século XIX, aquele português tipo arcaico, que estava ficando ali algumas construções, ele, ela com dois L's. Então, o que aconteceu? Apesar de ter uma segunda edição e uma circulação agora da Úrsula, o que vai acontecer é que vem num português que não está adequado, tá? E aí, somente em 1988, que surge a terceira edição, num ano muito importante, que era o centenário da abolição da escravatura, e surge com a língua portuguesa ali, né? A linguagem atualizada, tá? Bom, aqui eu botei as três capas, então. Reparem que a primeira capa aparece ali Úrsula, as proparoxítonas ainda não eram acentuadas, vírgula romance original brasileiro, dando aquela ideia de que não era uma tradução de um livro de fora, mas sim um romance de autor brasileiro, escrito por uma maranhense, a autora não colocou o nome dela, tá? Aí a capa da segunda edição, estão vendo ali, que aparece a edição facsimilar, ou seja, com o mesmo português, e só na terceira edição, já o Úrsula acentuado, ó, proparoxítono ali, que vem com esse português atualizado, tá? Muito bem. Pessoal, aqui eu quero que vocês cuidem muito bem a estrutura dele, tá? A estrutura desse livro aqui. Por quê? Porque a gente vai a análise agora de um romance brasileiro, de uma escritora, de uma escritora negra, de um romance que fala pela primeira vez sobre essa questão abolicionista, então reparem a importância dele, tá? E o romance Úrsula é formado por um prólogo, ou seja, aquele bate-papo da autora com seus leitores, tem mais 20 capítulos, que são todos eles numerados e nomeados, quase como se fosse um spoiler ali, né? E mais um epílogo, que é o final, tá? É um romance que a gente sabe de estética romântica, a linguagem extremamente idealizada, adjetivada, açucarada, tem final trágico, 10 mortes, tá? Tem suspense, tem estrutura folhetinesca, apesar de ser lançado em livro definitivo, tinha aquela ideia, né? Terminou um capítulo, já dá aquele suspense pra ligar em outro capítulo, tem muito sentimento, muito amor, aquela linguagem muito idealizada, tem 112 ós, tá? Aqueles suspiros, aquelas interjeições, ou seja, com todos os ingredientes de um livro romântico. Bom, vamos começar então aqui. Quanto ao prólogo, reparem o que a Maria Firmina nos diz. Mesquinho e humilde este, que vos apresento, leitor, este livro, tá? Ou seja, já coloco o interlocutor ali. Sei que ele passará entre o indiferentismo glacial de uns e o riso mofador de outros. Ou seja, ela tá apresentando o livro como algo simples, que pode passar batido pelo público. Sei que pouco vale este romance, porque é escrito por uma mulher, e mulher brasileira, de educação acanhada, e sem o trato e a conversação dos homens ilustrados. Bom, aqui aclara a consciência dela de que ela é uma mulher que tá no Maranhão, ou seja, não tá no Rio de Janeiro, onde tava rolando o romantismo forte, onde tava lá o Alencar mandando e desmandando, onde tava lá o Macedo, né, da Moreninha, que era médico, o Manuel Antônio de Almeida, que era médico, o Alencar propriamente que era advogado. Então, ela se coloca, né, numa estrutura abaixo, porque ela se diz, sem esse trato ilustrado, sou mulher, ainda por cima, repare nessas questões todas, que até, inclusive, a URGS fez uma questão muito legal, dizendo o quanto isso pode influenciar num cânone, ou seja, a questão do gênero, da etnia, né, enfim, essas questões todas é que vão decidir qual livro vai ser estudado ou não, tá? Então, o que ela diz mais do livro? O seu cabedal intelectual é quase nulo, só que ela pede, claro, aqui pro público leitor, né, deixar o romance entrar, ou seja, que leiam o meu livro, tá? Deixai, pois, que a minha Úrsula, tímida e acanhada, sem dotes da natureza, nem feites e loucanias de arte, caminhe entre vós, não a desprezeis, amigo leitor, antes amparai-a. Ou seja, o prólogo que ela explica algumas coisinhas legais aqui, tá? Mas reparem que ela não diz o nome dela no prólogo, tá? E na capa havia uma maranhense. Bom, o capítulo 1 se chama Duas Almas Generosas, então, estão vendo, né, são 20 capítulos numerados e ao lado nomeados, tá? Bom, começa falando sobre, como um bom romântico, aquela questão da cor local, ou seja, idealizando a natureza, tá? São vastos e belos os nossos campos. Os campos são qual vasto deserto, majestoso e grande, como espaço sublime, como infinito. Então, a gente está em alguma província do norte, ela não diz onde exatamente, talvez Maranhão, mas não é definido, tá? Definido apenas que é uma província do norte, e começa a descrever, como eu falei, pintar aquela cor local, bem própria dos românticos, os ciclos da natureza, as estações se alternando, toda aquela idealização da natureza, tá? A vista expande-se e deleita-se e o coração volve-se a Deus e curva-se em respeitosa veneração, porque aí está Ele. Bom, aqui nós temos uma obra com um viés muito forte cristão, só para ter uma ideia, mais de 60 vezes é citado Deus aqui, para ter uma ideia, tá? O campo, mar, a abóbada celeste ensinam a adorar o Supremo Autor, Deus da natureza, e a bem dizer-lhe a mão. Então, vocês vão ver que tem alguns negritos, claro que não é da obra, eu que coloco o negrito para eu me guiar, né? Para lembrar de fatos importantes aqui, tá? Bom, aí estamos numa manhã, uma manhã de agosto, tá? E a natureza muito linda, maravilhosa, e o que acontece? Um jovem cavaleiro melancólico, é o Tancredo, apesar de o livro dizer um pouquinho mais adiante o nome dele, a gente já vai dizer agora, é o advogado Tancredo, é o nosso herói, o nosso protagonista aqui, e como que exausto de vontade, atravessando porção de um majestoso campo, que se dilata nas planuras de uma das nossas melhores, mais ricas províncias do norte. Bom, o que eu falei para vocês, não diz o local exato, mas que é uma província do norte, por isso talvez Maranhão, já que a Maria Firmina conhecia esse local, tá? E o Tancredo, esse nosso protagonista, ele está montado num cavalo, então ele já percorreu muito caminho, o cavalo está muito cansado, e o Tancredo, tá? Ele não está nem ali observando a natureza, reparem, num primeiro momento ele descreveu toda a natureza muito bela, só que o Tancredo não está observando a natureza, por quê? Porque o narrador que é em terceira pessoa, vocês cuidem, tá? O narrador é em terceira pessoa, é um narrador que sabe tudo, onisciente, sabe toda a vida dos personagens, esse narrador aqui, ele está dizendo, né, que talvez o Tancredo esteja com a cabeça, assim, meio aérea, à toa, por uma desilusão amorosa, e a gente vai ver depois que sim, que é verdade, né, a questão dele com Adelaide, que depois tudo vai ser revelado, tá? Então, o Tancredo Itari, melancólico, não está prestando atenção na beleza toda da natureza dessa província do norte, tá? Que intensa agonia, ou que dor íntima, que ele iria lá pelos abismos da alma, só Deus sabe. E aí, está vestindo, né, tipo um capote de lã, ele está com luvas, é uma vestimenta um tanto até simples, assim, mas nota que ele é um cara rico, reparem, bem dava a conhecer que ele era a pessoa da alta sociedade. Então, o Tancredo é aquele que tem dinheiro, pertence à alta sociedade, só que que vai acontecer agora? De repente, o cavalo, baldo de vigor, destendeu as pernas, dilatou o pescoço, e dando uma volta sobre si, caiu redondamente. Ou seja, o cavalo cai, a queda é violenta, e como o Tancredo não estava esperando por isso, ele estava, tipo, meditando aéreo no cavalo, ele tentou evitar a queda, mas o que acontece? Era tarde, e de em volta com o animal rolou no chão, ou seja, os dois caem. E o que acontece com o cavalo? O cavalo acaba morrendo, tá? E o Tancredo, que estava em cima do cavalo montado, bate a cabeça e acaba desmaiando. Caiu e de um jato perdeu o sentimento da própria vida. Porque a queda lhe ofendeu o crânio, tá? Enfim, ele fica, né? Ali desmaiado. E aturdido e maltratado, desmaiou completamente. Para maior desastre, o pobre animal, o cavalo, no último arranco do existir, destendendo as pernas, foi comprimir acerbadamente o pé direito do mancebo. Ou seja, o cavalo, então, fica com o corpo em cima do pé do Tancredo. Isso acontece, tipo, cedinho na manhã, então não tem ninguém ali por perto. Então, se ninguém socorrer, o Tancredo vai morrer. Nenhuma esperança havia de que alguém socorresse o jovem cavaleiro que acabava de desmaiar. Então, aquela ideia, né, de que, bom, se ninguém aparecer, já era, vai morrer. Só que aí surge um vulto na estrada e vai aparecer o que está no título. Lembrem? Duas almas generosas. Qual é a segunda alma generosa que está aparecendo ali? O Túrio, que é um escravo. caminhava com cuidado o Túrio e parecia bastante familiarizado com um lugar cheio de barrocais, porque seus passos para ali se dirigiam como se a providência os guiasse, ou seja, como se ele estivesse seguindo ali, né, um chamado de Deus, tá? De novo, aquela questão toda, né, bem até com viés cristão, como se ele estivesse sendo enviado por Deus ali, tá? E o Túrio está indo buscar água numa fonte ali perto do bosque, só que ele olha o cavalo no chão, olha o cavaleiro no chão, né, não conhece aquele cavaleiro e vê que o cavalo está trancando o pé daquele cavaleiro ali. E ao coração tocou-lhe piedoso interesse vendo esse homem lançado por terra, que era o Tancredo, tinto em seu próprio sangue e ainda oprimido pelo animal, o cavalo já morto. E Túrio, ao aproximar-se, contemplou em silêncio o rosto desfigurado do mancebo, que era o Tancredo. O mancebo respirava ainda. E aí o Túrio, né, ele fica feliz porque vê que agora ele pode salvar este homem que ali está, tá? Repare que ele não conhece o Tancredo, mas mesmo assim ele sabe, né, que pode salvar esse estranho aí. E o que faz o Túrio? Túrio parecia contar 25 anos e que na franca expressão da sua fisionomia deixava adivinhar toda a nobreza de um coração bem formado. O sangue africano fervire nas veias, o mísero ligava-se a odiosa cadeia da escravidão. Bom, aqui de novo, a gente está numa linha de um romance abolicionista, tá? Então reparem que aqui nós temos o Túrio, que era escravo, mas olha a análise do discurso, reparem que o narrador em terceira pessoa diz, ele, o miserável, né, por ser um personagem sofrido, por ser escravo, ligava-se a odiosa cadeia da escravidão. Ou seja, já coloca o ponto de vista ali de que esse narrador é contrário, então, a este mundo dos escravos, né? Porque tem esse viés abolicionista de ser um romance abolicionista, tá? Reparem que nós temos escravos, então se se passa numa província do norte, talvez Maranhão, o tempo aqui é o tempo do século XIX, tá? Então talvez na época que a autora está escrevendo aqui, em 1860, né, porque antes de 88, por óbvio, porque ainda a gente tem escravos, tá? Agora reparem a crítica feita à escravidão. Coitado do escravo, diz o narrador, em terceira pessoa. Cuidem, pessoal, tá? Porque é muito comum dizerem que o livro é narrado em primeira pessoa pela Úrsula. Não, o romance é narrado em terceira pessoa, tá? Então, coitado do escravo, nem o direito de arrancar do imopeito um queixume de amargurada dor. E olha pra quem é o apelo. Senhor Deus, quando calará no peito do homem a tua sublime máxima, ama a teu próximo como a ti mesmo e deixará de oprimir com tão repreensível injustiça ao seu semelhante. Ou seja, o narrador aquele apela a Deus, tá? Bom, e aqui vamos saber mais do Túrio. Reparem, o mísero do Túrio sofria. Sofria porque era escravo, só que a escravidão não lhe embrutecer a alma, porque os sentimentos generosos que Deus lhe implantou no coração permaneciam intactos e puros como a sua alma. Ele era infeliz por ser escravo, mas ele era virtuoso, ele era do bem. Ou seja, mesmo infeliz por ser escravo, o Túrio era bom. O Túrio tem grandes qualidades que a gente vai ver durante toda a narrativa, tá? Então, o que faz o Túrio? O Túrio arranca o pé, machucado, o Tancredo debaixo do cavalo morto ali, depois vai lá, busca água, mora o rosto do Tancredo. Só Deus testemunhava aquela cena tocante e admirável. Ou seja, o que o Túrio tá fazendo pelo Tancredo sem conhecer o Tancredo. E o Tancredo aos poucos vai se recuperando, mas ele tem uma síncope, né? Ele perde os sentidos ali. Só que o Túrio tá sempre ali tentando fazer de tudo por ele. E aí o Tancredo vai abrir os olhos, só que de novo cai nos braços do Túrio, ele tem uma segunda perda de sentidos, né? Só que o Túrio tá ali sempre compenetrado, tentando reanimar o Tancredo. Até que o Tancredo pergunta, né? Quem é? Ou seja, ele quer saber quem é que é essa pessoa boa que tá ajudando ele ali, né? E o Túrio, totalmente humilde, diz, olha, eu só quero ajudar. O Túrio chega a pedir perdão. Só que o Tancredo tá feliz ali, né? Eu, atalhou o cavaleiro, o Tancredo, com efusão de reconhecimento. Eu, perdoar-te, puder a todos os corações assemelharem-te ao teu. E reparem que eles nem se conhecem ainda, né? Entretanto, o pobre negro, o Túrio, fiel ao humilde hábito do escravo, com os braços cruzados sobre o peito, reparem a coisa bem assim, passiva, diz, caia agora a vista para a terra, ou seja, nem encarava o Tancredo, aguardando, tímido, uma nova interrogação. Então, reparem que a questão de passividade do Túrio, acostumado sempre a olhar para baixo, a não olhar nos olhos, esperar alguém falar por ele, né? E aí, o que faz o Tancredo? Ele tira a luva e estende, né, a mão até o Túrio. Só que o Túrio, ao invés de estender a mão, como o Tancredo tá esperando, o Túrio, reparem a passividade dele, acaba se ajoelhando e beijando a mão do Tancredo. E esse beijo selou para sempre a mútua amizade que em seus peitos sentiam eles nascer e vigorar. Ou seja, duas almas generosas são esses dois aí, tá? Porque vai surgir agora uma grande amizade entre eles, o que retoma o título, as duas almas generosas. As almas generosas são sempre irmãs. E o Tancredo, ele fica muito, mas muito agradecido, ele chama o Túrio de Salvador, e tudo mais, desempenhado a mais nobre missão de que o homem está incumbido por Deus, a fraternidade. E aí o Tancredo diz, né, para o Túrio, Túrio, eu tô sentindo uma grande febre, tá? Enfim, eu não posso me levantar, me ajuda e tudo mais, né? Arreda-me destes lugares, se te é possível. A febre tornara-se ardente e o mancebo, o Tancredo, exigia mais sérios cuidados. Aí o que o Túrio diz, né? Meu senhor, permiti que vos leve a fazenda que ali vedes. Ali habita com sua filha única a pobre senhora Luísa B, de quem talvez não ignoreis a triste vida. Essa infeliz paralítica, ou seja, a mãe da Úrsula, Luísa, é paralítica. Todo o bem que vos poderá prestar limitar-se-á a uma franca e generosa hospitalidade, ou seja, não tenho que tirar mais dela porque ela não consegue nem se mexer. Mas aí está a sua filha, que é a Úrsula, que é um anjo de beleza e de candura. Bom, primeiro detalhe que eu quero que vocês percebam, tipo, na segunda edição da Úrsula vem um prefácio que diz, né, que nesse livro aqui não houve aprofundamento gigantesco da condição dos escravos, então faz meio que uma crítica, mas também diz, observa um detalhe, né, que não houve uma variação linguística, porque aqui os escravos, eles falam português formal, reparem que o Túrio fala no vós, permitir que vós leve à fazenda que ali vedes. Então, cuidar isso aí, não há variação linguística, tá? Ou seja, escravos e advogados, enfim, falam mesmo português, tá? Não há variação linguística. Bom, segundo detalhe aqui, né, o Túrio está indicando a casa da Luísa B, que é a mãe da Úrsula, só que essa Luísa, ela é paralítica, então a gente já sabe de antemão pela palavra do Túrio, que a Úrsula é linda, maravilhosa, tá? Isso no primeiro capítulo. E aí o Tancredo nem está ouvindo agora direito o que o Túrio está dizendo, porque ele está meio mal, né? Aí o Túrio resolve, então, levar o Tancredo até a casa da Luísa B, porque ele trabalha para esta casa, o Túrio, né? Tipo, pega nos ombros o Tancredo, e aí o Tancredo depois pergunta, como te chamas, generoso amigo? Qual é a tua condição? Que é uma pergunta óbvia, né, porque o Tancredo vê que o Túrio é negro, então qual é a condição dele? Eu, meu senhor, tornou-lhe o escravo, recobrando as suas forças para não mostrar cansaço, chamo-me Túrio. E aí, lembrem quanto à condição, né? E aí o Túrio está meio magoado, mas ele diz, a minha condição é de mísero escravo. Aí o Tancredo, que é abolicionista, reparem que ele vai dizer, dia virá em que os homens reconheçam que são todos irmãos. Compreendo tua amargura e amaldiçoa em teu nome ao primeiro homem que escravizou a seu semelhante. E aí o Tancredo, né, diz que está vendo, prevendo um futuro melhor para o Túrio, tá? E a gente vai dizer, vai notar porquê depois, isso aí vai ser bem explicado, só que o Túrio, de jeito nenhum, o Túrio não quer nada ali, não quer pagamento, porque pelo que ele fez, o Túrio diz que fez aquilo aí de coração, fraternidade e tudo mais, né? Era o primeiro branco que tão doces palavras lhe havia dirigido, ou seja, havia dirigido para o Túrio, né? Porque o Túrio está sempre, enfim, né, acostumado a receber palavras de mando. E agora é o primeiro branco, que é o Tancredo, que fala bem com o Túrio ali, tá? Aí eles vão chegando perto da casa da Luísa B, e é uma casa muito simples, reparem, simples e solitária era essa casa, implantada sobre um pequeno outeiro, tipo uma elevação, né, de morro, de onde a vista dominava a imensidade dos campos, tu fica um pouquinho mais acima, né, tem uma visão privilegiada, uma coisa assim bem bucólica, bem campestre até, né? Aí parecia-se gozar a vida, aí ao menos o homem terá um momento de felicidade, porque longe do buliço enganoso do mundo, e aquela questão assim quase arca de agora, né, ou seja, longe da cidade, longe, digamos, da corrupção, né, eles estão ali em contato mais com a natureza, tá? E aí quando o Túrio traz o Tancredo ali na casa da Luísa, né, o Tancredo fica totalmente inconsciente a partir de agora, tá? Por isso que a gente entende o capítulo 2, que é o delírio aqui, né? E pra quem não entende a linguagem romântica adjetivada, aí vai, violenta, terrível, espantosa, tinha sido a crise, ou seja, um, dois, três adjetivos, tá? E a crise que tá tendo o Tancredo, o Túrio tá ali velando o Tancredo, o Tancredo tá com muita febre, e o Tancredo começa a delirar, começa a falar coisas, né? E o que que ele tá falando? Eu a vi, reparem que o Tancredo fala no nome de uma mulher agora, que a gente já sabe que foi uma mulher que ele tava pensando lá quando ele tava montado no cavalo, tá? É uma mulher que fez mal pra ele, que é a Adelaide. Eu a meia, maldição, não, nunca a amei. E o Tancredo tá falando dessa tal Adelaide aí, no delírio dele, né? E aí ele começa a delirar, depois volta a dormir, tá? E agora vai aparecer a nossa grande protagonista também, que é a Úrsula. Antes eu vou tomar uma água aqui. bom, reparem como é que é a nossa protagonista. Úrsula, a mimosa, filha de Luísa B, a flor daquelas solidões, a gente até vai entender porque que ela é a flor das solidões, é muito bonita, só que ela tá ali, solitária, ela não pode sair porque ela tem que ajudar a mãe com os remédios, com tudo, porque a mãe é paralítica, tá? Não adormeceram um instante. É que agora esse anjo de sublime doçura repartia com seu hóspede os diuturnos cuidados que dava a sua mãe enferma. Ou seja, né? Não só o Túrio, mas também a Úrsula agora tá cuidando do Tancredo. E a Úrsula, como vocês viram, né? Ela é linda, maravilhosa, e ela tá vendo que o Tancredo tá mal, tá com dor, tá com uma febre violenta, e era ela tão caridosa, tão bela. Bom, e a Úrsula, ela é tão caridosa que ela chega a chorar pela dor do Tancredo, só que o narrador aponta, né, que a Úrsula é ingênua, que é tímida, tá? Tanto que ela vai ali e pergunta pro Túlio, né, como é que tá o Tancredo? E o Túlio diz, olha, ele vai muito mal, tá? E aí a Úrsula vai até ele, toca nas mãos, né, do Tancredo, as mãos estão quentes e tudo mais, e o Tancredo na mesma hora acorda. Só que quando ele olha pra Úrsula, ele começa a delirar de novo, e ele diz assim, ó, pelo céu, anjo, mulher, por que trocaste em absinto a doçura do meu amor? Amor, amei-te eu? Sim, e muito. Reparem que, no delírio do Tancredo, ele começa a falar sempre de uma mulher, tá, que é a Adelaide, e aí começa a delirar e falar mal da Adelaide, tá? Eu te vi, mulher infame e desdenhosa, fria e impassível como a estátua, inexorável como o inferno, assassina, ó, eu te amaldiçoo, e ao dia do meu primeiro amor, minha mãe, minha pobre mãe, e começa a falar também da mãe, começa a falar dessa Adelaide aí, e a Úrsula e o Túlio não sabem o que fazer, porque acham que ele vai morrer o Tancredo ali, tá? Úrsula, pelo contrário, sentia estranho, desassossego, um quê, que não sabia definir a si própria, uma inquietação mortal, por que que ela tem essa inquietação aí, pessoal? Porque a gente está dentro do romantismo e o romantismo trabalha com aquele mito do primeiro amor, porque ela está apaixonada pelo Tancredo, e detalhe, ela está apaixonada pelo Tancredo naquele estado quase de morte, tá? E o Tancredo continua a delirar, Adelaide, este nome queima-me os beijos, enlouqueço quando penso nela, e automaticamente, o que que pensa a Úrsula quando ouve sair o nome de uma mulher da boca do Tancredo, já que ela está gostando do Tancredo? Adelaide repetiu consigo mesma a filha de Luísa B, ó, quem serás? E aí, qual é o detalhe? A Úrsula, pobre flor do deserto, quem importava o nome proferido em delírio? Tipo, o narrador está querendo dizer, né, o que que importa para ela, se ela só está cedendo a casa para que ele fique bem ali, né? Só que a Úrsula vê que essa Adelaide, pô, se está no delírio do Tancredo, tá? E está aparecendo ali, tipo, como um demônio, mas também como uma mulher amada, então ela está na dúvida, a Úrsula, quem é que é essa Adelaide aí, tipo, uma amante, uma noiva dele, uma namorada, uma esposa, quem é, tá? E aí vem mais uma pergunta, e a Adelaide, Tancredo, amá-la? Repetir a Úrsula a si própria as dúvidas dela aqui, tá? E aí o Tancredo, ele cai no sono, e a Úrsula daí vai ver como é que está a mãe dela, né? Só que também estava dormindo, e a Úrsula vai se deitar, só que ela não consegue dormir, porque ela fica pensando em quem? Em quem ela está apaixonada, a partir de agora, que é o Tancredo. E aí a Úrsula vai até lá depois e leva o remédio para o Tancredo, e o Tancredo está acordado, e o Tancredo agradece. E aí ela pede, né, que para ele não falar nada, para que ele fique descansando ali, né? Só que o Tancredo volta a delirar e volta a falar de novo na Adelaide e também da mãe, né? Mas minha mãe via no sepulcro, e ela era um anjo, mataram-na, mataram-na, e está aí ele delirando, tá? Só que também, agora, no delírio, o Tancredo diz que ele está livre, que, tipo, não tem ninguém, ó. Sim, já não ama aquela que traiu cruelmente as minhas loucas esperanças. E quem é que é essa que traiu as esperanças dele? Era Adelaide, que daqui a pouco a gente vai ver, num dos próximos capítulos, essa história aqui, tá? Bom, e o que acontece com a Úrsula, tá? Depois de ouvir, tipo, que ele está livre, ou seja, que ele não ama essa Adelaide, meu Deus, meu Deus, o que é que eu sinto no coração que me internece? Reparem como a Úrsula já está agitada e apaixonada pelo Tancredo. Isso que a gente está no segundo capítulo, tá? Ou seja, né? A Úrsula vê que o Tancredo não ama essa Adelaide e ela começa a amar o Tancredo. Meu Deus, seria bem duro ver o Tancredo morrer. Poupai o Senhor, reparem o viés cristão. Se eu pudesse, duplicaria os meus cuidados para salvá-lo. Só que automaticamente o Tancredo vai melhorando, a febre vai baixando, né? E a Úrsula está ali por perto e o Tancredo toca na mão da Úrsula. O que ele diz? Não fujas. Tenho a te contar uma história bem triste, ó, bem triste. Só que a Úrsula é tímida, né? Então a Úrsula sai dali, e chega o Túrio. E aí o Túrio agradece o Tancredo, né? Enfim, por... O Túrio vê que o Tancredo é o único homem, digamos que, não é escravo, mas sabe o quanto escravo está sofrendo, tá? E aí o Túrio acaba dizendo, né? Que em pensamento ele consegue, tipo, voltar para a África, tá? Local onde ele era livre, porque depois ele vai vir para cá como escravo no Brasil, tá? E enquanto isso, ao mesmo tempo o Tancredo começa a suar, começa a ficar melhor, só que ao mesmo tempo a Úrsula e o Túrio acham que ele vai morrer. E a Úrsula e o Túrio, os dois começam a sofrer. A gente sabe, né? Sofrer por sentimentos diferentes. O Túrio, por aquele amor de amigo agora, né? E a Úrsula por um amor diferente, né? De paixão mesmo, querendo ser, digamos, a esposa dele ali, tá? O escravo, porque este homem era agora a vida da sua alma, porque era a imagem de Deus que lhe sorria. A donzela, a Úrsula, por quê? Ela própria não saberia dizer, mas ambos sentiam iguais temores, iguais aflições. É então porque ambos o amavam. Ambos Túrio e Úrsula amavam Tancredo, tá? E o Tancredo vai ficando ali, mais algumas noites. Ainda está tentando se recuperar, às vezes fica sofrendo, tá? E Úrsula tornara-se para ele a imagem vaporosa e afagadora de um anjo. E o que se passava naquele coração enfermo, doente, só ele o sabia. Bom, vamos aqui para o capítulo 3, Declaração de Amor. Bom, vocês já imaginem, né? Se no capítulo 2 a Úrsula já está apaixonada por ele, imagine o que é o capítulo 3, Declaração de Amor. Muitos dias se passaram já, e Túrio, menos preocupado, mostrava-se feliz e comunicativo. Luísa B o tinha incumbido do serviço exclusivo de seu hóspede, que é o Tancredo, que começava a recobrar as forças. Enquanto Túrio e a Luísa B estão felizes porque o Tancredo está sendo bem recebido na casa da Luísa, a Luísa não pode se mexer, por isso ela nem foi falar com o Tancredo, tá? E nem o Tancredo foi falar com ela, certo? Estão felizes porque está se recuperando. Só que a Úrsula não, a Úrsula está melancólica, está triste, porque ela já sabe que o Tancredo está falando já, e quando ficar melhor vai partir, vai embora, né? Qual é o detalhe? Túrio acompanhava o, ou seja, Túrio acompanhava Tancredo, porque Túrio tinha se alforreado, ou seja, Túrio comprou sua carta de alforria. O generoso Mancebo, que é o Tancredo, assim que entrou em convalescência, dera-lhe o dinheiro correspondente. Ou seja, o Túrio não era escravo do Tancredo, o Túrio era escravo de quem? Da Luísa B, tá? E aí o que fez o Tancredo antes de entrar no delírio ali? Porque o Túrio salvou a vida dele, lá foi ele, e deu dinheiro para o Túrio comprar a carta de alforria. E o Túrio agradece. O Túrio está emocionado, porque agora o Túrio é livre. E ele livre, ele quer seguir quem? Adivinha, quer seguir o Tancredo. Onde é que o Tancredo for? Agora eu quero ir junto, tá? Ou seja, quer ficar do lado do Tancredo, protegendo o Tancredo. A liberdade era tudo quanto o Túrio aspirava. Tinha e era feliz. E a Úrsula, agora que o Tancredo está melhorando, começa a ficar muito mais perto da mãe. E aí pergunta para o Túrio, né? Túrio, tipo, como é que está o Tancredo, né? Enfim, será que ele já vai embora, já daqui a pouco e tudo mais, né? Enquanto isso, a mãe está muito mal. Dias inteiros estava a cabeceira do leito da sua mãe. Mas tudo em vão, porque o mal de Luísa B progredia, e a morte se aproximava a passo lento. Então a Úrsula não consegue dormir, por quê? Ela está com a cabeça no Tancredo, tá? E aí a Úrsula começa a sair para passear, para pensar, tá? E aí o que ela faz? Ela sai e fica sozinha ali, tipo, conversando com ela mesma, porque a gente sabe que ela está apaixonada. Enquanto que ela está sabendo também que o Tancredo está quase indo embora já. Só que o Tancredo, quando está quase restabelecido, quase pronto para a partida, o que ele diz? Mas ele não podia afastar-se daqueles lugares sem ter uma explicação. Era preciso ver Úrsula. Só qual é o problema? Úrsula fugia dele. Porque, claro, a gente entende porque a Úrsula está fugindo, né? E os dias vão passando ali, né? Porque ele vai se recuperando. E aí tem uma noite que a Úrsula vai para dentro da mata. E aí, como tem uma mata ali perto, ela entra na mata. E tem uma baita de uma árvore, que é um jatobá. E as raízes desse jatobá, os troncos, ainda parecem degraus, tá? Então ela se senta ali para refletir. Mas ela amava alguém? Ao cavaleiro? Ao Tancredo? Talvez. Úrsula sentiu uma vaga necessidade de também ser amada, de amar mesmo. Então ali ela pensa, né? Que o Tancredo talvez só queira uma amizade com ela. Só que ela está pensando mais adiante, né? Então ela está sentada ali no tronco do jatobá. E de repente a Úrsula ouve um barulho. Porque é o próprio Tancredo que está invadindo a mata ali para falar com ela. E aí o Tancredo chega à Úrsula. Mil perdões, tá? Mil perdões por invadir o teu espaço. E ela está assustada, né? Tipo, o que que tu quer aqui? E ele diz assim, não, por favor, escuta a minha história, tá? Úrsula, mimosa filha da floresta, flor educada da tranquilidade dos campos, por que tremeis de ouvir a minha voz? Então ele quer saber, né? E o Tancredo diz, tu não precisa ter medo de mim, tá? Eu sou uma pessoa leal e tudo mais. E ele quer se declarar para ela, tá? Reparem, por isso que a declaração de amor é o título. Porque agora é ele que quer se declarar para ela. Conhecereis que também são puras as minhas intenções. E que o amor que inspirastes é cândido como a vossa alma. Então ela está ali nervosa, né? Ela está ali tímida. Ela quer ir para casa. Ela quer ver a mãe. Só que o Tancredo, ele se ajoelha aos pés dela, tá? E diz, né, Úrsula, no meu delírio apareceu um nome. Tu está lembrado? Era Adelaide. Era uma mulher terrível, desgraçada e tudo mais. Mas tu, Úrsula, foi a minha salvação e tudo mais, né? Sim, julguei morrer, Úrsula, mas vós apareciste junto ao meu leito. Então a imagem odiosa da Adelaide que me perseguia desapareceu para sempre. Ou seja, como se a Úrsula fosse um remédio ali para ele esquecer Adelaide, tá? Então, a Úrsula apareceu e livrou ele desse sofrimento. Tanto que ele diz, ó, fostes o meu anjo salvador, Úrsula. E ele faz a declaração, eu vos amo. E se vossa alma simpatizar com a minha, meu coração vos tenho escolhido para a companheira dos meus dias. Amais-me, Úrsula. E qual é a resposta dela? Talvez. Ou seja, né, faz um joguinho ali, né, talvez. Mas a gente entende porque a Úrsula está mentindo aqui, tá? Porque ela quer saber quem é que é a Adelaide. Úrsula confessou a si mesma que aquilo que sentira era verdadeiro e ardente amor. Por isso ela mentiu aquele talvez, né? Só que ela quer saber quem é que é essa Adelaide aí. E o Tancredo diz, olha, eu cheguei aqui, mas eu devo explicações da minha vida a ti, tá? E o Tancredo diz, olha, eu achei que eu nunca mais iria amar na minha vida, mas tu, Úrsula, foi o meu remédio, foi a minha salvação. Úrsula, só vós sereis o meu amor. Então os olhos da donzela desferiram brilhantes reflexos de amor. Olha a reciprocidade aqui, tá? E o que que a Úrsula diz? Juro-vos pela vida de minha mãe, Tancredo, que vós amarei agora e sempre, com toda a força de um amor puro e intenso. Reparem a reciprocidade aqui, né? E o Tancredo tá ali, agradecendo a Deus e tal. Deus, obrigado por essa felicidade. Eu que só vivia de sofrimento, agora achei o amor da minha vida, né? Enfim, bem romântico. E aí o Tancredo vai falar da Adelaide. E eu amei a Úrsula, eu amei essa Adelaide, amei com todas as veras de um primeiro amor. Só que depois ele vai dizer que odiou essa Adelaide. E a gente já vai saber por que esse ódio. E o Tancredo diz, né, que era absurdamente apaixonado por essa Adelaide. Oh, sempre ela, sempre ela, em todos os lugares, em todos os tempos. E sempre bela, sempre meiga e sedutora e sempre apaixonada. Só que aí, né, aquele detalhe, tava apaixonado por ela, ela por ele e essa Adelaide. Só que essa Adelaide mentiu, tá? Porque o Tancredo achava que essa Adelaide sentia a mesma coisa que ele sentia por ela. Mas é tudo mentira. E agora que ele vai contar essa história pra Úrsula. Ou seja, a gente vai ter agora o que a gente chama, né, de flashback agora, né? A gente vai voltar ao passado agora pra contar uma cena que é importante no livro, que se chama o capítulo A Primeira Impressão. E aqui vocês já viram, né, que tem bem aquela estrutura folhetinesca. Termina o capítulo, junta, liga no outro. Vai instigando o leitor a, tipo, a devorar a história. Claro que hoje é um livro romântico, com vários problemas dentro dessa nossa linguagem. Mas quem seria, então, assim, um leitor da época? É o típico livro que tu faria. Olha, é pegar o livro e ler do início ao fim. Tu não para, porque um capítulo vai instigando a leitura do outro capítulo, tá? Bom, o Tancredo tá ali, ainda na mata, emocionado, madrugada. Só tá ele e a Úrsula ali, né? E o Tancredo diz, ó, Úrsula. Reparem, né, que ele pede perdão, tipo, por ele ter gostado de uma mulher, né? Enfim, então a gente entra no flashback, tá? Ou seja, aquela explicação de algo que ocorreu no passado. Só que é importante a gente saber da narrativa. Só apartei-me de minha mãe, diz o Tancredo, quando eu fui pra São Paulo cursar as aulas de Direito. E seis anos de saudades aí eu passei. Bom, então a gente fica sabendo que o Tancredo sai de uma província do Norte pra ir pra São Paulo estudar seis anos e São Paulo estudar Direito, tá? Claro que ele não volta nesse tempo, porque naquela época o veículo de locomoção era o cavalo. Então, pra voltar, levaria o quê? Um mês pra ir, um mês pra voltar. Então, ele fica direto ali em São Paulo, tá? Há seis anos em São Paulo. Claro que com saudades muito da mãe, não muito do pai, porque a gente vai entender, tá? E o que o Tancredo faz quando ele se forma? Num dia recebi o grau de bacharel, me formei, o canudo na mão, e no outro dia segui para minha terra natal. Voltei pra ver minha mãe. Bom, mesmo que ele estivesse em São Paulo, e São Paulo como cidade grande dentro dessa época no Brasil, ele volta pra terra natal dele. Por quê? Reparem, minha mãe, o lugar onde eu tive o meu berço, onde eu nasci, os meus amigos de infância, tudo isso me chamava, né, pra voltar. E aí o Tancredo volta, depois de seis anos, ele abraça a mãe, mas ele olha pra mãe, a mãe assim tá meio acabada, meio abatida. E do lado da mãe, tava essa Adelaide, que foi uma filha, né, que a mãe do Tancredo pegou pra criar. Não é filha biológica, tá? Eu vi uma mulher bela e sedutora, que era essa Adelaide, dessas que enlouquecem desde a primeira vista, tá? E aí a mãe chega e explica pro Tancredo, pro filho, né, quem é que é essa Adelaide. Meu filho, disse-me a minha mãe, apresentando minha formosa donzelo. Eis Adelaide, a minha querida Adelaide, é filha de minha prima e orfa de pai e mãe. Recolhia e amo-a como se for a minha própria filha, tá? E o que a mãe tá querendo dizer ali, né? Olha, Tancredo, eu espero que tu tenha o mesmo carinho para com ela. Assim como eu sou, dou o carinho de mãe pra ela, espero que tu tenha o carinho de irmão para com ela, tá? Só que qual é o detalhe, né? Tancredo, continuou, não poderei, diz a mãe, esperar de ti desvelar da proteção para aquela que adotei por filha, tá? Bom, o que que diz, né, o Tancredo ali, né? Minha Úrsula Dourada, ele tá na mata falando isso pra Úrsula, né? De joelhos eu prometi a minha infeliz mãe ser o escudo da formosa orfa que era Adelaide. Mas a gente sabe muito bem que o Tancredo se apaixona fácil, tá? Então você já sabe mais ou menos o que vai acontecer entre ele e Adelaide. Mais tarde, veio meu pai me felicitar, mostrava-se feliz e orgulhoso de seu filho, formado, né, em direito, em São Paulo e tudo mais, tá? Só que o Tancredo vai dizer que ele amava mais a mãe do que o pai, porque não conseguia dar o mesmo amor ao pai, porque o que que o pai? O pai era muito ruim com a mãe, por isso que a mãe tava abatida ali, tá? Meu pai era o tirano de sua mulher, e ela, minha mãe, triste vítima. Meu pai era, para com ela, um homem desapiedado e orgulhoso. Já minha mãe era uma santa e humilde mulher. Reparem aqui a antítese, né? O pai orgulhoso e a mãe uma humilde mulher, tá? E o Tancredo diz, né, que já tinha presenciado várias cenas do pai parar com a mãe, por isso ele tinha maior afeição com a mãe, tá? E que o pai tinha esse gênio ruim, então o Tancredo, qual é o problema? Ele não vai ver Adelaide como irmã, como amiga, ele tá vendo como mulher. A primeira vez que a vi, Adelaide, o meu coração adivinhou que a via de amá-la. Só que Adelaide chega e diz, Tancredo, por favor, eu sou pobre, e teu pai se há de opor à semelhante união. Ou seja, uma coisa óbvia aqui que a gente pensa até, né, porque o pai todo orgulhoso mandou o filho lá em São Paulo estudar direito, o filho volta, o pai tá orgulhoso do filho. E o que se espera, né, aquele casamento de uma pessoa da alta sociedade com outra pessoa da alta sociedade, tá? Então, aqui até então é bem condizente o que diz a Adelaide. Tancredo, eu sou pobre e o teu pai vai ser contra isso, tá? E aí a mãe do Tancredo se liga que o filho tá apaixonado pela Adelaide. Só que a mãe também é contra, porque a mãe já vê que não vai dar certo. Tancredo, meu filho, não cedas a um amor que te pode vir a ser funesto. Adelaide é pobre, pobre orfa, e teu pai não vai consentir que tu sejas o esposo dela, tá? Repare, né, que ele tem um não da Adelaide, um não da mãe, mas os dois nãos são exatamente por quê? Por causa do pai. Então, o que que pensa o Tancredo? Falta o ok do meu pai. E notei que meu pai começou a ser mais comunicativo e mais tratável. E aí o Tancredo acha que isso pode ser uma coisa que vai facilitar agora, né, o pai sendo mais comunicável com ele, né? E aqui, bem aquela questão da sociedade patriarcal, o pai manda, o filho obedece, e o pai do Tancredo tá representando bem isso, né? Decidi-me a ir comunicar a meu pai o segredo do meu coração. Ou seja, que tá apaixonado pela Adelaide. E aí, reparem que também nós vamos ter aqui um patriarcalismo muito baseado na religião, tá? Olha o que o Tancredo vai dizer pra mãe aqui, né? Adelaide há de ser minha, minha mãe, eu vou me casar com ela. Só que diz ela, Tancredo, não chame sobre ti a cólera de teu pai. Ó, Deus não protege a quem se opõe à vontade paterna, tá? E aí, a mãe do Tancredo diz, filho, tu não faça isso, deixa que eu vou lá falar com teu pai. E aí, os dois vão pro quarto, os pais do Tancredo conversando, e o Tancredo fica no quarto ao lado pra escutar, né, o que tá acontecendo ali. Reconheci desde então que meu pai era mais desapiedado e cruel do que se imaginava. O que que o pai tá dizendo, né? E acreditaste, senhora, minha esposa, que eu consentiria em semelhante união do Tancredo e da Adelaide? E aí, o pai do Tancredo fala pra mãe do Tancredo, né? Dizei a vosso filho, Tancredo, que a vontade de seu pai não adomastes vós, e ninguém o conseguirá. Não vai ter casamento entre ele e Adelaide. Bom, só resta agora o quê? A entrevista, como tá dizendo o título ali, que a partir de agora o Tancredo vai ter com seu pai, tá? E o Tancredo continua, reparem, dentro da mata, de noite, contando o passado pra urso. A gente ainda tá nesse flashback, tá? Aí o Tancredo, então, corre pra mãe, os dois começam a chorar, porque ele ouviu, né, o pai sendo muito duro com a mãe. Que humilhação, minha mãe. E aí, o que que ela diz? Reparem. Amo as humilhações, meu filho, porque o mártir do Calvário, Cristo, sofreu mais por amor de nós. Então, sempre aquelas questões religiosas colocadas ali também, né? E o Tancredo conta que ouviu tudo ali. Meu filho, não levantes a voz para acusar aquele que te deu a vida, o teu pai. E aí chega Adelaide e diz pro Tancredo, Tancredo, pelo amor do céu, não desafieis a cólera, a raiva do teu pai. Só que agora resta pro Tancredo, né, falar com o próprio pai. Ou seja, criar coragem e conversar com o próprio pai. E aí ele vai até lá, né? Já não podeis ignorar, senhor, meu pai. Reparem que ele chama de senhor, né, o pai. Comecei que amo com paixão a jovem Adelaide. E aí ele diz, né, pai, então, se eu a amo e quero me casar com ela, eu preciso do teu consentimento, tá? E o que que diz o pai? Meu filho, eu tenho pensado madura e longamente sobre os teus amores. São uma loucura. Sabes tu quem era o pai dessa menina? E aí o pai do Tancredo diz, o pai dela era pobre. Tancredo, sobre o nome desse homem, pesa uma, só que ele não revela o quê? Talvez ele possa estar só blefando, porque a gente vai ver depois o que vai acontecer em tom de tragédia grega, tá? Só que o Tancredo diz, mas pai, não importa quem foi a família dela, o que eu quero é me casar com ela, tá? Já que hoje ela é órfã de pai, mãe e tudo mais, né? Deixa eu me casar com ela, tá? Só que o Tancredo tá esperando uma negativa do pai, porque ele tinha ouvido a discussão e tudo mais, só que o pai muda de rumo. O pai diz assim, Tancredo, então tu tens o meu consentimento. Tu vais casar com ela, Adelaide será tua esposa. E o Tancredo daí fica muito feliz, o Tancredo se ajoelha, beija as mãos do pai e tudo mais, né? E diz assim o pai dele, Tancredo, tu és o desposado da Adelaide. Adelaide, porém, aí vem o porém, é ainda uma criança. E a experiência de uma longa existência obriga-me a importe a condição de esperar por essa união um ano. Ou seja, o pai diz, eu até aceito, Tancredo, a tua união com Adelaide, mas tu vai ter que esperar um ano, tá? E o pai começa a despejar, tipo, uma lição de moral agora. Tancredo, a esposa que tomamos, é a companheira eterna dos nossos dias. Se ela é virtuosa, nossos filhos crescem abençoadas pelo céu. Mas se, pelo contrário, a sua educação abandonada torna uma mulher sem alma. Então, o Tancredo tá ouvindo, né, esse discurso moralista do pai aí. Só que o Tancredo diz, mas pai, tipo, não falta nada pra Adelaide, ela é uma mulher já, tá? Só que o pai diz, não, negativa, a educação dela não tá completa, tá? Por isso eu estou pedindo um ano, tá? Então, durante esse um ano, eu vou completar a educação dela? E qual é o detalhe? Eu tenho aqui uma proposta de emprego pra ti, meu filho, numa cidade, tá? Honroso é o emprego que te oferecem, meu filho. E eu ouso esperar que o meu Tancredo não só o não recusará, porque foi solicitado por seu pai, como não deixará de partir breve, obedecendo as ordens superiores que o mandam à cidade de. Bom, então, o que nós temos aqui, né? Enquanto o pai aceita, mas qual a condição? Tancredo vai ficar um ano longe da Adelaide, trabalhando numa cidade longe dali. E, enquanto isso, o pai vai cuidar, o pai de Tancredo vai cuidar da educação da Adelaide. Bom, vocês viram que aparece cidade de e três asteriscos, tá? Lembrar que era muito comum nos romances a gente abreviar, às vezes, nome de cidades, nome de sobrenomes, o Machado fazia, quem já deu, por exemplo, a Moreninha, sabe que aparece Íria de Reticiências, tá? Mas a gente sabe que é Íria de Paquetá. E aqui, nesse romance Írsula, vai aparecer muito, tá? Então, aqui, a Maria Firmina vai abreviar os nomes de cidades, sobrenomes, o convento, tá? A gente não sabe se ela fez isso apenas por fazer, ou se ela estava retratando algo da época, que aconteceu mesmo, ela não está afim de revelar nomes, né? Ou se é só por questões de ficção mesmo, tá? Fica a dúvida aí. Muito bem. Qual é a queixa do Tancredo? Era para longe da minha província que me desterravam, que me davam esse emprego aí, tá? Então, qual é a proposta do pai mesmo, lembrando? O Tancredo vai se casar com a Adelaide, porém, ficar um ano longe da Adelaide, em um trabalho, em outra cidade, longe, enquanto que o pai vai dar essa educação aí, que, segundo o pai, falta para Adelaide, tá? E o Tancredo vai fazer uma pergunta muito óbvia agora. Meu pai, por que não desposarei Adelaide antes de partir para a terra do exílio? Ou seja, me caso, noite de núpcias e tudo mais, né? Enfim, só que o pai se irrita. Ou seja, o Tancredo não tem o que fazer ali, a não ser aceitar a condição imposta pelo pai. E o que é uma obviedade, reparem, o capítulo se chama Despedida, tá? Aí o Tancredo vai lá, fala com a mãe, explica para a mãe a condição que o pai impôs, o que a mãe diz, louvado seja o Senhor. Tudo ela responde assim meio religiosamente, né? E o que Adelaide diz? E Adelaide, erguendo as mãos aos céus e fitando nele seus grandes olhos úmidos de prazer, parecia concluir a oração começada por minha mãe. Aí o Tancredo, né, explica para Adelaide a condição para eles se casarem ali, e diz, ó, é um custoso e amargo sacrifício, é um ano de separação arrastado no exílio. E o Tancredo, como diz o título, tá se despedindo. Aí tem uma cena que ele observa, assim, o retrato do pai e da mãe, e a mãe, assim, no retrato tinha uns 18 anos, era linda, 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 só que agora ele olha para a mãe, a mãe está envelhecida, está triste, que é o contrário do pai, reparem, né, o pai tinha 60 anos de existência que não haviam lhe alterado as feições secas e austeras. O pai ainda estava enxuto, né, como se diz. Então aí o pai do Tancredo, né, fica ali, tá, filho, vai, não fica se alongando na despedida, vai, 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 né. E aí o Tancredo pede para o pai, pai, por favor, cuida então da Adelaide, ó, velai por ela, meu pai, e que ela se conserve digna da mão que lhe está destinada. Então, meu pai olhou-me e seu olhar era sinistro, porque a gente já vai ver a sacanagem que o pai vai fazer aqui, ele e Adelaide, tá. Bom, reparem, né, como diz ali, seu olhar era sinistro, como se já tivesse alguma coisa por trás disso, tá. Bom, aí Adelaide se despede do Tancredo, né, o Tancredo sai chorando. Nesse olhar em que lhe estava a alma, disse-me a inferiça é o derradeiro, adeus. Bom, agora a gente entra no capítulo Adelaide, e aí o Tancredo, né, ainda está na mata contando ali, né, para o urso, e dizendo o quanto ele se iludiu exatamente, né, com essa Adelaide, tá. Não podia imaginar que, sob as aparências de um anjo, essa pérfida ocultava um coração traidor, ou seja, Adelaide vai trair o Tancredo, tá, e adivinhem com quem. Então, enquanto o Tancredo estava lá, em uma outra cidade, o que ele está dizendo? Eu recebia constantemente cartas da minha mãe, em que me falava de Adelaide. Adelaide, que com frequência também me escrevia a princípio, entrou a espaçar mais a correspondência, por último, cessaram. Ou seja, né, Adelaide, tipo, escrevendo de semana em semana, depois indo para 15 em 15 dias, daqui um mês em mês, e depois não escreve mais. O que que pensa o Tancredo? Tem coisa errada aí, tá. Só que o Tancredo fica doente. Apesar dos esforços dos médicos, e eles recearam pela minha vida, porém o amor e a esperança me salvaram. E o Tancredo fica bem depois, só que ele quer voltar para a cidade dele, né, só que ele recebe uma ordem daí, uma ordem muito positiva do governo, obrigou-me a renunciar ao meu projeto, e tive de dirigir-me à comarca D, três asteriscos, onde ia incumbido de uma comissão espinhosa e honrosa. E aí o Tancredo, ele faz esse trabalho, mas ele faz tudo muito rápido, assim, né, e quando ele volta, ele acha uma carta. Carta cuja letra era trêmula e mal traçada, cuja data era ainda anterior à minha enfermidade. Ou seja, uma carta que já estava ali há um tempo, né, e o Tancredo não tinha visto. Essa carta era da minha mãe. Escreverá as portas da eternidade. Ou seja, a mãe já estava morrendo. Tinha escrito para o filho como se fossem, assim, as últimas palavras, né, mas ele não viu porque ele ficou doente. E aí a mãe não estava se queixando do marido ali, mas o Tancredo sabe, né, que o pai ali era para ser o culpado. Adelaide, minha pobre mãe, não me falava dela. Reparem, né, por quê? E após essa, ali, sucessivamente, uma carta de meu pai e outras de alguns amigos, a minha desiditosa mãe cessara de existir. Ou seja, morre aqui a mãe do Tancredo. O Tancredo fica muito mal e resolve, então, voltar para casa. Ergui-me, pois, e de novo pus-me a caminho e quinze dias viajei. Imagina, há quinze dias viajando, tá? E claro que ele sabe que a mãe está morta, mas ainda tem quem viva ali, Adelaide. O único ente adorado que me restava sobre a terra, reparem que ele não coloca o pai ali como ente adorado. Ele bota Adelaide, tá? No cabo de quinze dias, bati à noite a porta da casa onde nasci e onde morrer a minha infeliz mãe. E aí vem um escravo, e o Tancredo pergunta, não, onde é que está meu pai? E o escravo diz, olha, deve estar ali por fora e tudo mais, só que Adelaide está dentro, ali no salão. E o Tancredo entra. E no salão havia um turbideão de luzes, no fundo reclinado em primoroso sofá, estava quem? Uma mulher de extremada beleza. Era Adelaide. Figurou-se-me um anjo. Quem era ali, ó? Era Adelaide. Adornava, ou seja, enfeitava ela um rico vestido de seda, de cor de pérolas, e no seio nu, ondeava-lhe um precioso colar de brilhantes e pérolas. Ou seja, cadê aquela mulher pobre? Agora está vestida de seda, está com colar, e o Tancredo vai feliz até ela, né? Adelaide, minha Adelaide. E ele, tipo, estende os braços para agarrar Adelaide, dar um abraço nela, mas qual é o problema? Tragédia grega agora. O que que Adelaide diz? Tancredo, não toque em mim, respeitai a esposa de vosso pai. Entenderam, pessoal? Adelaide agora virou a mulher do pai do Tancredo. E Adelaide está ali rindo do Tancredo, tá? E o Tancredo fica sem entender, tanto é que ele começa a mulher infame. Diz-se-lhe, Perjura, onde estão os teus votos? Tu mentiu, tu me traiu? Silêncio, Senhor. Bradou-me com orgulho e desdém. Reparem que ela brada com orgulho. Antes ela era humilde. De onde é que veio esse orgulho do pai, né? Do pai do Tancredo? Silêncio, que tu estás na presença da mulher de vosso pai e respeitá-lhe. E o Tancredo fica tão indignado que eu não estou acreditando, né? E eu não vou me calar. Não vou me calar, né? E começa a ofender ela. Monstro, demônio, mulher fementida, restitui-me, minha pobre mãe. Essa que também foi a tua mãe que agasalhou no seio a aspe de a serpente que havia de mordê-la. E o que acontece, né? De repente vem aqui o pai do Tancredo. E o pai do Tancredo vem também, orgulhoso, rindo, né? E o Tancredo olha pro pai e diz, Senhor, exclamei fora de mim. Restitui-me duas mulheres que vos recomendei na hora em que me desterrastes lá pro emprego. Uma era a minha mãe querida que eu tanto amava e que tá morta. A outra era a minha desposada, Adelaide, era a mulher que me havia cedido para a companheira dos meus dias. Onde estão elas agora? E Adelaide se irrita e diz pro pai do Tancredo, tipo, tira esse homem daqui, tira o Tancredo daqui, tá? E aí o Tancredo fala com o pai, né? E vê qual foi o plano do pai. Repara o que ele vai dizer, eu sei, pai, o que tu fez. Tu sondastes o coração de uma, que era Adelaide, e sem dificuldade, conhecestes que era viu e baixo o coração dela, que ela era uma canalha, que o ouro a desumbrava, que ela tinha sede por dinheiro, a enlouquecia e conseguiu então se casar com ela, tá? Ou seja, né? O pai do Tancredo com ouro, com dinheiro, seduziu Adelaide. Tivestes razão, ela não era digna do meu amor, bem tu sabias, né, meu pai, né? É isso que ele tá querendo dizer ali, né? E o pai do Tancredo fica brabo, mas o Tancredo tá tão irritado que ele diz, né? E ele fala da mãe, a outra que era minha mãe, a outra tu atormentastes tanto, torturastes tanto, conduzistes ela lentamente a sepultura, tá? Enquanto isso, que Adelaide tá ali, né? Fazei o retirar, senhor, fazei o retirar. E aí o Tancredo sai muito irritado ali da casa dos pais pra nunca mais querer falar com o pai, né? E o Tancredo termina agora essa longa história trágica, essa tragédia grega, lembrem, né? Ele sai, ele volta tentando, tentando achar ali uma noiva pra ele, uma esposa, e ele chega, ela é a madrasta dele, né? Tragédia grega aqui, né? Ele termina, e aí ele pede pra Úrsula, Úrsula, eu tô, eu fiquei tão triste, tão amargurado, que eu gostaria muito que tu, Úrsula, me fizesse feliz a partir de agora, já que os dois se amam, né? Bom, depois desse longo flashback, né? Agora a gente tem aí a história da Luísa B e a Úrsula, claro, que ela tava na mata, ela dormiu mais do que o normal, e a mãe começa a estranhar isso, né? É verdade, minha mãe, demorei-me muito, mas a vez de desculpar-me, tá? E aí a Luísa B diz, minha filha, continuou afetando tranquilidade, o nosso hóspede, o Tancredo, intenta deixar-nos hoje, só que antes de ir, ele pediu-me que queria ser apresentado, e eu te aguardava para fazer-lhe as honras desta pobre casa. E aí as duas sabem também, né, que o Túrio vai junto com o Tancredo, e a Luísa diz, ó, e a nossa casa vai se tornando cada vez mais isolada e triste, né? Só que o que acontece, né, a Úrsula amava agora e tinha a convicção de também ser amada. E aí surge o Tancredo, que vai conversar com a Luísa, né, e aí a Luísa diz, perdoai a Fresa desta recepção, diz a Luísa, sou uma pobre paralítica. Só que o Tancredo, né, é uma pessoa boa, né, ao aproximar-se do leito de Luísa B., uma comoção de pesar lhe feriu a alma. É que nesse esqueleto vivo de Luísa B., que a custo meneava os braços, Tancredo não podia descobrir sem grande custo os restos de uma penosa existência que se finava lenta e dolorosamente. Ou seja, a Luísa está mal, tá? Daqui a pouco a gente sabe que até ela vai morrer, né, enfim, mas a gente sabe, né, o livro está toda hora dizendo que ela está mal. E aí a Luísa foi muito bonita quando ela era jovem e a Úrsula herda essa beleza da mãe e o Tancredo daí segura na mão da Luísa. A Luísa fica feliz porque o Tancredo não está ali para rir dela, nem para falar do estado dela, né, e o trabalho, o Tancredo diz que o trabalho está chamando ele, tá? Então, de certo modo, ele não pode mais ficar ali tanto tempo na casa da Luísa, ele tem que voltar. Então, ele está ali para querer agradecer todo o cuidado que tiveram com ele, tá? Ele vê que a Luísa é uma pessoa boa, a Luísa também vê que o Tancredo é uma pessoa boa, tá? Só que detalhe, a mãe não sabe que a Úrsula e o Tancredo estão se amando, tá? E a Luísa pensa em quê? Pedir para o Tancredo que cuide da Úrsula no sentido de proteção, de amizade, porque ela acha que pode morrer a qualquer momento, ela, Luísa, né? Então, a Luísa pensa isso, mas ela pensa também, pô, eu nem conheço o Tancredo, então eu não vou pedir, deixa os meus problemas comigo somente, né? E aí a Luísa, ela vê que o Tancredo é um cara bom ali e a Luísa resolve então contar a história dela também, a gente vai entrar agora mais um flashback, tá? Deixa eu só tomar uma água aqui. Diz ela, ó, E aí ela já toca no irmão dela que vai ser o grande vilão chamado Fernando, tá? E o Tancredo diz, né? Mas como assim? Quem é que pode odiar a senhora? E aí a Luísa fala o meu irmão, o Fernando, né? Que é o vilão da história, o antagonista aqui. O meu irmão amou-me, amou-me muito, mas quando eu tive a infelicidade de incorrer no seu desagrado, foi contra a opinião dele, todo esse amor do meu irmão Fernando tornou-se em ódio, implacável, terrível e vingativo. E aí a Luísa revela quem é que é o irmão dela. Então, senhor, não conheces o meu irmão, o comendador FDP? Reparem que é o Fernando D e o P ali não vai ter a continuação, né? Porque ela vai sempre omitir com os asteriscos. E claro que o Tancredo, né? Fica ali, enfim, né? Apavorado com aquilo do que é o comendador P? Exclamou o moço admirado. E ele, o vosso irmão, sim, tornou a mãe de Úrsula, tá? Ou seja, né? A Luísa diz, né? Que antes ele era um bom irmão, era querido. Mas o que aconteceu, né? Quando a Luísa se casou com um homem, que é o Paulo B, um homem mais simples e tudo mais, o Fernando chega e diz, ó, irmã, irmã Luísa, eu não quero que tu se case com esse homem aí, tá? Mais tarde, um amor irresistível levou-me a desposar um homem que meu irmão no seu orgulho julgou inferior a nós pelo nascimento e pela fortuna. Chamava-se Paulo B. E aí, o que aconteceu? Esse Paulo B não soube compreender a grandeza do meu amor. E o que aconteceu? Cumulou-me de desgostos e de aflições domésticas, desrespeitou seus deveres conjugais, ou seja, esse Paulo B traiu a esposa que era a Luísa, né? A mãe da Úrsula. E sacrificou a minha fortuna, o meu dinheiro em favor de suas loucas paixões. Só que aí nasce a Úrsula. E aí, esse Paulo B, que é o pai da Úrsula, vai adorando a Úrsula, vai mudando aos poucos o comportamento, só que é tarde demais. Por quê? Porque ele vai ser assassinado. E o Tancredo pergunta, ó, isso é terrível e sabeis vós quem foi o assassino? Não, senhor, ninguém, a não ser eu, sentiu a morte de meu esposo. Bom, o que diz a Luísa, né? Ninguém falou nada, a justiça não foi feita, e aí a Luísa, coitadinha, ficou órfã de pai, e aí alguns meses depois, veio a paralisia, essa meia morte. Bom, e aí a Luísa, vai acabar explicando, né, que o marido dela tinha ido para uma cidade, ele disse, ó, eu vou voltar aqui uns três dias, só que o detalhe não voltou. e aí o Tancredo pergunta, e vosso irmão, senhora, o Fernando não procurou consolar-vos? Meu irmão, tornou ela sorrindo-se dolorosamente, esse comprou as dívidas do meu casal, ou seja, tipo, comprou as dívidas do sítio, estabeleceu-se na fazenda de Santa Cruz, outrora a habitação de meus pais. Ou seja, o que aconteceu aqui, né? O Fernando aproveita a oportunidade, então, assim, de magoar mais ainda a irmã, comprar todas as dívidas a partir de agora, porque o Paulo B, ali o Paulo, né, ele era o cara que trazia o dinheiro para casa. E o que aconteceu foi que a Luísa, ela, com o marido assassinado, né, ela começa a ter dívidas, e o que faz o irmão, ao invés de ajudar, ela só coloca ela mais para o fundo do poço, tá? E aí a Luísa, quer parar de falar do Fernando, mas o Tancredo pergunta, tá, mas a Úrsula conhece esse Fernando? E a Úrsula diz que não, né? Não, ó, que nunca o veja, tornou-lhe a donzela, né? E aí a Luísa diz, ó, ele e o Fernando habitam as nossas vizinhanças desde que morreu meu marido e jamais nos tem incomodado. A fazenda de Santa Cruz está a meia légua de nós. Ou seja, tipo uns três quilômetros dali, né? E agora a gente vai ter, tipo, uma prolepse prolepse é uma antecipação do que há de vir muito comum nos livros românticos, né? A questão da prolepse, tá? Diz a Úrsula, e eu tenho tanto horror a ele que mal posso suportar a ideia que estejamos sempre tão próximas dele, mesmo sem a Úrsula conhecer esse homem aí, que é o tio dela, tá? O Fernando. Parece-me que esse homem ainda me há de ser funesto e realmente a gente vai ver isso aí, né? Só que o Tancredo promete, né, que vai fazer a Úrsula feliz, diz que tem amor por ela, então ele vai revelando ali pra Luísa que ama a Úrsula. Sim, minha senhora, eu, porque eu amo a sua filha e como o meu amor não poderá jamais arrefecer, esfriar, juro-vos em nome do céu que nos escuta que Úrsula será a mais venturosa, a mais feliz de todas as mulheres. E a Luísa fica mal ali, porque ela vê que tem um contraste, né, eles ali, Luísa, Úrsula são pobres e o Tancredo não, o Tancredo é um cara que tem dinheiro e a Luísa, né, quase que tá ali desmaiada, né, a partir de agora, por quê? Porque ele diz assim, ó, senhora, eu sou o Tancredo D. E aí as duas, Úrsula e a Luísa dizem ao mesmo momento juntas, Tancredo D, ou seja, né, elas ficam chocadas quando ele diz o sobrenome dele, tá? Úrsula que na sua ingenuidade nunca tinha indagado do nobre cavaleiro o seu sobrenome, agora que ele acabava de reconhecer no mansebo convalescente que ele, o Tancredo, era primo dela, mas de distinto nascimento, ou seja, eles são primos, mas aquele tipo de primo distante que alguns chamavam de cunhadismo, né, aquele vínculo de parentesco em que às vezes as pessoas não se conhecem, tá? E ele volta a repetir, senhora Luísa, eu amo a Úrsula, tá? E a Luísa, o que ela pensa, né? Perdoai, Senhor, se não tenho bastante confiança em vós, bem vedes a que me estado me vejo reduzida, e eu nunca aspirei a mão de um homem como vós para minha filha. Tancredo, quem vós não conhece? Sois grandes, sois ricos, sois respeitados, e nós, Senhor, nós que somos, somos pobres? E aí o Tancredo pergunta, não, é só um pouquinho, mas isso é um não? Quer dizer, tu não tá, eu não sou uma pessoa boa para sua filha, tá? E a senhora não quer que eu me case com o Úrsula? Mas a Luísa diz, não, 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 eu aceito, tá? Meus filhos, eu os abençoo em nome de Deus, bendito seja o Senhor. Minha filha não será mais uma desgitosa órfã. Então a mãe aqui fica feliz, né? Que o Tancredo, a partir de agora, vai se casar com a Úrsula, tá? Bom, o capítulo 9, ele é importantíssimo, que se chama Preta Suzana, que a gente vai ter a inserção de mais um personagem agora, tá? O Túlio, ele tá feliz, o Túlio ganhou carta de alforria, ganhou ou não, comprou, né, com o dinheiro que o Tancredo deu, tá? E ele tá indo junto com o Tancredo, só que também já tá sentindo uma saudade ali de deixar a casa. E aí havia uma mulher escrava e negra como o Túlio, mas boa e compassiva que lhe serviu de mãe, ou seja, quase mãe do Túlio, enquanto lhe sorriu essa idade exonjeira e feliz. Susana chama-se ela. Ou seja, a Susana era uma escrava velha, tá? Já com aquela cara assim de muito sofrimento, que também era uma escrava ali da Luísa, tá? E ela pergunta, onde é que tu vais, Túlio? E o Túlio diz acompanhar o senhor Tancredo. E aí repare o que a Susana diz, não sente saudades desta casa? Ingrato. E aí ele diz o Túlio, não mãe Susana, não me alcunhas de ingrato. Quantas saudades levo eu de vós? Tu não leva saudades algumas, Túlio, se as levasseis, quem te obrigaria a deixar-nos? E aí a Susana pergunta, né, se o Túlio não deveria ter gratidão com a Luísa, com a Úrsula, que foram sempre boas com ele, né? A nossa separação, disse-me o senhor Tancredo, será por pouco tempo. Eu volto para junto de vós, mãe Susana. E aí, né, a Susana está preocupada com a Úrsula, porque quem é que vai cuidar dela? A gente sabe, né, a Susana está velha, a Susana sabe que não vai durar muito, a Luísa está lá mal, ou seja, quem é que vai cuidar da Úrsula, né? Que te adianta, Túlio, trocares um cativeiro por outro? Ou seja, tu era escravo e vai ficar escravo do Tancredo agora, né? E aí o Túlio diz, não, 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 não troca o cativeiro por cativeiro, não. Troca o escravidão por liberdade, aliás, por ampla liberdade. E aí o Túlio explica, né, para a Susana que o Tancredo deu dinheiro e ele comprou a carta de alforria. Mãe Susana, graças à generosa alma deste mancedo Tancredo, hoje sou livre, livre como pássaro. Só que quando ele fala em liberdade, livre como pássaro, a Susana começa a chorar. Por quê? Porque quando ela pensa em liberdade, a liberdade, para a Susana, não seria como a carta de alforria, mas seria estar na África com os dela. Reparem, liberdade, liberdade, ai, eu a gozei na minha mocidade. E agora a gente entra num flashback também, que a Susana, a partir de agora, vai contar a história dela quando ainda estava na África, antes de ser escrava, tá? Túrio, eu corri as descarnadas e arenosas praias, e aí com as minhas jovens companheiras brincando alegres. Mais tarde, Túrio, deram-me em matrimônio e casamento a um homem que amei, como a luz dos meus olhos e como o penhor dessa união veio uma filha querida, em que me revia em quem tinha depositado todo o amor da minha alma. E aí o Túrio meio que fica mal com essa história, né? E aí pergunta, mas Susana, por que tu tá se torturando, né? E tudo mais? Por que tu tá pensando nisso, né? Ela diz, não matam, meu filho. Se matassem, há muito que eu já teria me matado, né? Pois vivem comigo todas as horas essas lembranças. Vou contar, Túrio, o meu cativeiro, tá? Tinha chegado o tempo da colheita. E aí era uma manhã e a Susana tinha que colher milho. Só que ela faz, ela deixa a filha com a mãe. E logo dois homens apareceram e amarraram-me com cordas. Eu era uma prisioneira, eu era uma escrava. E aí ela diz que fica suplicando ali, dizendo que tem filha e tudo mais, mas não adiantou. Quando me arrancaram daqueles lugares onde tudo me ficava, pátria, esposa, mãe e filha, e liberdade, reparem qual é a última palavra que ela usa, e liberdade, meu Deus, Túrio, meteram-me a mim e a mais de trezentos companheiros de infortúnio e de cativeiro no estreito e infecto porão de um navio, navio negreiro. Trinta dias de cruéis tormentos da África até o Brasil e da falta absoluta de tudo quanto é mais necessário a vida, passamos nessa sepultura. Reparem como é que ela chama o navio? Sepultura. Até que abordamos as praias brasileiras. Para caber a mercadoria humana no porão, nós fomos amarrados os trezentos em pé e para que não houvesse receio de revolta, acorrentados como os animais ferozes das nossas matas. Davam-nos água imunda, podre, dada com mesquinheza, comida má e ainda mais porca. Vimos morrer ao nosso lado muitos companheiros à falta de ar, de alimento e de água. Nos dois últimos dias não houve mais alimento. Reparem que tortura isso aqui. Quem já leu o navio negreiro do Castro Alves, que é mais adiante, posterior ao romance Úrsula, vai lembrar dessas cenas aí. E qual é o problema? Reparem que ela chega aqui no Brasil e quando eles chegam no Brasil, a Suzana é vendida para o Fernando, o Fernando, irmão da Luísa, que judiava a torta e a direito dos escravos. O comendador P foi o senhor que me escolheu. Coração de tigre é o seu. O comendador derramava sem se horrorizar o sangue dos desgraçados negros. Pouco depois, casou-se a senhora B, a senhora Luísa, a mãe da Úrsula, e eu tive ainda a mesma sorte, ou seja, o mesmo azar, na verdade, né? O seu marido, Paulo, era um homem mau e eu suportei em silêncio o peso do seu rigor. Ou seja, a panha do Fernando, a panha do Paulo, tá? E lembrem que a Luísa não suportava a ruindade do marido, né? O senhor Paulo B morreu e sua esposa, Luísa e filha, Úrsula, procuraram em sua extrema bondade fazer-nos esquecer nas suas passadas desditas. Túrio, meu filho, eu as amo, eu amo Luísa, eu amo Úrsula de todo o coração e lhes agradeço, mas a dor que tenho no coração só a morte poderá pagar. O que ficou pra trás? Meu marido, minha filha, minha terra e minha liberdade. e a Suzana fica quieta agora, tá? Por quê? Porque ela contou a história dela, né? E ela vai chegar e vai dizer pro Túrio agora, vai meu filho, que o senhor, reparem a religiosidade aqui, né? Guie os teus passos e te abençoe como eu te abençoo. Lembrando que o conceito de liberdade pro Túrio é uma carta de alforria, ampla liberdade. Conceito de liberdade pra Suzana não é uma simples carta de alforria. Pra ela, a liberdade consiste em estar na África com os dela, o que não seria mais permitido agora, tá? Então, conceitos de liberdade diferentes aqui do Túrio e da Suzana. Bom, a gente vai pra mata agora. A Úrsula, ela tá vendo, né? Pô, o Túrio tá indo embora, a Suzana tá velha, a minha mãe quase morrendo, mas no meio de toda essa desgraça aí ela tá feliz porque ela é amada. Tancredo, esse homem de suas loucas afeições e que ela tinha amado ainda desconhecida era toda a sua vida. Nunca tinha amado a... A Úrsula nunca tinha amado, né? Tancredo, quando vos tornarei a ver. Lembrai-vos, Úrsula, diz o Tancredo, que breve estarei convosco e estarei convosco daqui a meio mês, ou seja, em quinze dias eu volto. Então, acrescentou com acento inexprimível, então serei para sempre vós, nos casaremos, tá? Bom, o Tancredo tá partindo, aí a Úrsula corre pra mata, como é o título, tá? Então, ela foi lá para aquele tronco do jatobá, ela chora ali, depois ela vai ver a mãe, né? Vai lá ver como é que tá a mãe e volta pra mata. E depois de longo e profundo cismar, muitas vezes punha-se a entalhar na árvore, testemunha da sua primeira aventura, o nome querido de Tancredo. Ou seja, o que ela faz? Bem apaixonada, ela escreve o nome do Tancredo na árvore, tá? Só que ela ouve um tiro, e aí a Úrsula dá um grito, assim, né? E de repente aparece uma perdiz que tá ferida, e a Úrsula fica com pena dessa perdiz, aí pega essa perdiz, mas essa perdiz morre. É que mudo e contemplativo, junto dela estava um homem, ou seja, aparece um cara ali, que é o Fernando, mas ela não conhece o tio dela, enfim, né? Não viu? E esse cara, a gente já sabe que é um cara ruim, o Fernando. Então a Úrsula tá querendo fugir, só que esse homem, que é o Fernando, que é o comendador, que é o poderoso, que é o tio dela, que é o vilão, que é o antagonista, né? Que ela já disse pra nós que não conhecia ali, né? Tá ali, e o que ele diz? Em nome de vossa mãe, e a Úrsula já tomou um susto, ou seja, esse cara estranho conhece a minha mãe. Exclamou o caçador, toriando-lhe os passos, não fujais, Úrsula. E a Úrsula diz o quê? Ele conhece o meu nome, mas como assim, se eu não conheço esse cara, conheço o nome da minha mãe, conheço o meu nome, né? E aí ele pede pra ela ter calma ali. Esse homem não estava no verdor dos anos, ou seja, não é jovem. E aí a Úrsula fica ali, né? Tipo, oprimida com esse olhar e tal, se senta no tronco, né? E ela tá sempre dizendo, por favor, me deixe, me deixe, né? Úrsula, por que vos causa susto a minha presença? Que mal vos hei feito? Acaso me conheceis? E a Úrsula, né, diz assim, não, não te conheço, mas eu tenho que voltar pra casa da minha mãe, por favor, deixa eu ir, né? E ele diz assim, se soubesseis quem eu sou, Úrsula, e o quanto hei sido amigo de vossa mãe, são loucas as minhas pretensões, senhora? Sim, loucas. E aí ele confessa, né, que quer ficar com a Úrsula, quer se casar com a Úrsula. Repare que ela nem conhece ele, ele chega ali e quer se casar com ela. Úrsula, Úrsula, se me amardes, no meu amor encontrareis a felicidade, porque agora sou vosso escravo. Pelo céu, acredita, hein, Úrsula, amo-vos. Apenas um momento que vos conheço, ou seja, tipo dez segundos, e parece que é um século que vos idolatro. É ardente e violento afeto que nutro no peito. Nasceu agora, nesse instante, mas tanto já influiu sobre mim. E aí a Úrsula, né, diz assim, por favor, eu tenho que voltar pra casa, tá? E aí o que que diz o Fernando, que ela não sabe que é o Fernando? Por favor, tu só não me odeie, tá? E a Úrsula diz assim, não, eu não odeio o senhor, mas eu quero sair daqui, tá? Qual é o seu nome? Ele diz assim, eu não vou revelar meu nome. Não, Úrsula, eu quero ser amado, ainda mesmo desconhecido. O meu nome, Úrsula, mais tarde, você vai saber agora, ídios. E aí, como a Úrsula sai, o Fernando fica sozinho ali, né, ele vai fazer o que a gente chama de monólogo ali, né, enfim. mulher, mulher, anjo, demônio, tua filha de minha irmã, Luísa, Úrsula, pra que te amei, pra que te ouvi, mulher, pra que que eu te amei? Muito ódio tive ao homem que foi o teu pai, o Paulo. Ele caiu às minhas mãos, eu o matei, e o meu ódio não ficou satisfeito. Ou seja, reparem que agora a gente fica sabendo, que pela boca do próprio Fernando, que ele que matou o pai da Úrsula. Humilhei-me ante uma criança, que é a Úrsula, que desdenhou-me e parece detestar-me. Maldição, Paulo B., tu tá aí morto, mas tu estás vingado, porque a tua filha, Úrsula, me oprime com seu indiferentismo, esmaga-me com seu desprezo, como se me conhecera. Mulher altiva, e agora a promessa dele, reparem, has de me pertencer, ou então o inferno, a desesperação, a morte, serão o resultado da intensa paixão, que ateaste meu peito. Tipo, fica comigo, ou se casa comigo, ou a morte vai acontecer. Bom, aqui nós temos o derradeiro a Deus, tá? A Úrsula tá muito mal, mas muito mal, porque ela viu esse homem desconhecido, tá? Então, ela tá em casa, ela tenta saber quem é esse homem, né? E quem será ele, Deus meu? Uma voz interna, diz-me que aí está uma grande desgraça, uma desgraça há de vir, ou seja, ela apresente algo ruim agora, né? Tancredo, pô, mas o Tancredo só diz que vai voltar daqui, a quinze dias, né? Livrai-me desta aparição, ou deste ente repulsivo e ameaçador, Tancredo, onde estás a esta hora? E a Úrsula, ela não consegue dormir, tá? E aí ela entra no quarto da mãe, né? E aí a mãe diz, desânimo, minha querida filha, não chores, os meus sofrimentos já vão acabar, sinto-me aproximar-se da sepultura, diz a mãe, está sentindo morrer já, né? Só que a mãe diz, minha filha, agora tu tem alguém que há de te cuidar, que é o Tancredo, só que a Úrsula não contou para a mãe, esse desconhecido que foi na mata, né? Ela está tentando esquecer esse cara, mas ao mesmo tempo ela quer poupar a mãe, porque se a mãe está dizendo que já está quase morrendo, imagina, ela pensa, né? se eu contar isso aí, a minha mãe vai morrer. Sim, Úrsula tinha razão, Luísa não poderia resistir a esse novo embate, era demais para uma fraca moribunda, e alguns dias já tinham se passado depois dessa noite de penosas comoções, ou seja, já passam-se alguns dias, tá? E agora, a Úrsula acha que a mãe está melhor, e aí a Úrsula decide contar para a mãe o que aconteceu na mata, só que quando ela vai contar, na mesma hora alguém bate na porta ali, que é um escravo, e esse escravo, né, está perguntando, ó, eu tenho que entregar uma carta aqui para a dona Luísa, e a Úrsula quer saber de quem é a carta, e o escravo não diz e vai embora, tá? E aí a Úrsula dá a carta para a mãe, só que a mãe pede para a Úrsula ler. Luísa, minha cara irmã, adivinha de quem é a carta? A carta aqui é do Fernando, né, o irmão da Luísa, que anos, 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 não tem mais contato com ela, lembrem que ele matou o marido da Luísa, o pai da Úrsula, e é o mesmo que foi lá na mata, tentar a Úrsula, tá? E a Úrsula já começa a ver, né, opa, é coisa ruim. O que que diz a carta? Minha cara irmã Luísa, é necessário que nos vejamos ainda uma vez na vida. Minha irmã, minha Luísa, muito me tens a perdoar, porque gravíssimo é o mal que te hei feito. Mas és boa, teu coração não pode alimentar ódio. Luísa, minha doce irmã, por que me tornei meio mal e odioso a meus próprios olhos depois que tomaste Paulo B. por esposo? Por quê? O mais te direi vocalmente, porque só deve esta proceder-me uma hora. Adeus, teu afetuoso. Fernando. E a Luísa, quando ouve isso aí, da boca da Úrsula, fica muito mal, né? Ela começa a ver que esse encontro com o irmão, o Fernando, é algo ruim, ou seja, depois de tanto tempo, assim, vai querer um encontro, por que, né? E a Úrsula, mesmo sem conhecer o tio pessoalmente, mal sabe ela que já conheceu, né? Tem horror por ele, tá? E reparem, quem é que está chegando agora ali? Por que estás assim a tremer, minha querida mãe? E nesse momento, o que vai acontecer a partir de agora, né? A Úrsula sai correndo do quarto da mãe. Por que, né? Porque ela cobre, tipo, o rosto. Porque quem é que está chegando agora? Está vindo o Fernando. E a Úrsula cobre o rosto, né? Para o Fernando não ver ela, tá? Para que não veja, né? Ali e tudo mais. Só que aí, começa a se ligar agora a Úrsula, né? Que aquele cara que estava na mata era o próprio tio. O caçador desconhecido acabava de entrar sem anunciar-se. Fernando exclamou Luísa, tornando-se lívida e tiritando de frio. Reparem que ela fica passando mal com a presença dele ali, né? E o Fernando, totalmente fingido, vai dizer assim, ó. Luísa, Luísa, minha querida irmã, abradou o comendador correndo para ela e unindo-a ao seu coração. Fernando combatia dezoito anos o poder desse amor fraterno. Ou seja, parece que dá a ideia aqui que a Úrsula tem uns dezoito anos, né? Mais ou menos isso aí, tá? Bom, aí o Fernando, nesse tempo, né? Ele está lá solitário. E nessa solidão dele, claro, é cheio da grana, fazenda, comendador, mas se tornou um cara muito bruto, egoísta, orgulhoso. Ele tornara-se odioso e temível aos seus escravos, nunca fora benigno e generoso para com os escravos, porém o ódio e o amor que ele torturava onde continuo o fizeram numa fera. E a Úrsula sai de perto ali porque ela reconheceu, né? Que aquele cara ali é o tio dela e é o caçador aquele que teve na mata. E agora via nele Fernando, o perseguidor de sua mãe e talvez o assassino de seu pai. Compreendeu toda a extensão do perigo iminente que estava sobre sua cabeça a sua mãe, pouco poderia viver, Tancredo estava ausente, Túlio não está ali, o comendador, o Fernando, o tio dela, ia triunfar, não havia dúvida. E aí o Fernando sai e a Luísa começa a ficar muito mal e aí a Suzana, né, diz para a Úrsula, olha, vai lá ver a tua mãe que eu acho que ela está mal, né? Acompanhai-me, vossa mãe está a morrer e Luísa B estava só. Seu irmão, o Fernando, tinha lhe já dito o derradeiro adeus e ela agora necessitava falar à sua filha. Bom, a gente entra agora no capítulo 12 que é o Foge e aí a Luísa chega na filha e diz, filha, esse cara que aqui esteve é o Fernando, o meu irmão, né? Ó, minha mãe, minha querida mãe, que foi que vos fez esse homem malvado? E a Luísa está ali quase morrendo, está tendo perda de sentidos, né? Está muito nervosa e a Úrsula diz, né, para a mãe, mãe, esse homem, ele me horrorizou, ele entrou na mata, mas eu consegui fugir dele, o que ele quer? E aí a Luísa vai dizer, filha, entretanto, sabes que esse homem quer desposar-te, quer casar contigo? E a filha diz, sim, mãe, ele disse isso para mim na mata, quando me anunciou seu amor apaixonado. E aí a Úrsula diz, né, mil desculpas, mãe, eu não te contei isso e tudo mais, né, e aí a Úrsula conta tudo o que aconteceu na mata. Louca, louca, que eu fui, tinha diante dos olhos o comendador P, mãe, o perseguidor de minha mãe e a mãe diz, não só isso, filho, o assassino de teu pai, minha Úrsula, interrompeu a Luísa, tá? E a revelação aqui para a filha, né, o Fernando matou, realmente, né, o Paulo, tá? Ele mesmo confessou ali para a Luísa, né? E mais, minha filha, ele diz que loucamente te ama, te adora e quer compensar-te com seu nome e com a fortuna dos mares que nos há feito. Ou seja, reparem, né, o Fernando matou o Paulo e agora, o que ele pensa, né, bom, já que eu matei o marido da minha irmã, já que a minha irmã tá quase morrendo, o que eu vou fazer como uma espécie assim de remorso? Ah, eu vou me casar com a Úrsula, né, vou fazer isso aí. Olha só se é a ideia dele, né? Bom, e aqui a gente vai ter então a morte da Luísa, ela tá dando as últimas palavras agora. Ele, contudo, filho, o Fernando, deixou-me a pressa para ir à cidade de, de onde deve voltar amanhã. Fernando voltará aqui com o sacerdote que há de abençoar em presença deste leito de agonia a união forçada de ti, da filha de Paulo B com o assassino do Paulo B. Imagina só, minha filha, por favor, nunca aceita isso. Então é uma coisa lógica, né, o tio primeiro quer casar com a sobrinha, só que esse tio é o assassino do pai dessa sobrinha, tá, só que a Úrsula diz, mãe, nunca isso vai acontecer, só que a Luísa tá morrendo, né, vai ter um novo desmaio, uma nova síncope ali, convulsões. Luísa de novo abriu os olhos para dar um último adeus à filha de suas adorações. E qual é o conselho da mãe? O título, né, aconselho-te que fujas, foge, minha filha, foge, foram suas últimas palavras. E agora a Úrsula vira orfa também de mãe, já era de pai, né, e começa a chorar muito. Ao romper do dia seguinte, via-se um cadáver quase sem acompanhamento, que ia ser inumado, enterrado no cemitério de Santa Cruz. era o cadáver da infeliz paralítica Luísa B. Bom, então agora, né, a gente está vendo que a Úrsula está ali no cemitério e ela está pensando no Tancredo, ou seja, só o Tancredo poderia salvar ela a partir de agora do Fernando. Pobre e desditosa Úrsula, diz o narrador em terceira pessoa. Era essa a única aventura que lhe restava, o único elo, o Tancredo, né, que ainda aprendia a cadeia da vida. E a Úrsula está no cemitério, está ali beijando a sepultura, chorando, Úrsula caiu desmaiada e infeliz donzela. Então ela sabe que está correndo muito perigo agora e ela começa a pensar no Fernando, esse homem que jamais havia amado em sua vida. Por que a escolheu para a vítima de seu amor caprichoso a ela que amava a Outrem, ou seja, a Outrem, né, o Tancredo, cujo nome devia conhecer? Porque mais de uma vez Fernando viu o nome do Tancredo no tronco da árvore, enlaçado com o nome da Úrsula. E aí está tudo silencioso aí, só que quem é que está vindo? O Túrio Tancredo, tá? E aí o Túrio chama a Úrsula e a Úrsula fica feliz ao ver o Túrio Tancredo, né, só que o Túrio chega assim, ó, Úrsula, vamos sair daqui o quanto antes. Tens razão, Túrio, mas Úrsula está tão debilitada que receia, não possa suportar as fadigas de uma viagem que demais não pode ser vagarosa. Então ali, né, a Úrsula nem acredita, né, que o Tancredo voltou um pouquinho antes do tempo. Então é verdade que Deus escutou as minhas súplicas, diz ela, né, de novo aquela questão religiosa ali, né, e a Úrsula diz, né, pro Tancredo, Tancredo, minha mãe está morta aqui, deixa eu rezar um pouquinho mais, minha mãe, minha mãe, Tancredo, ela já não existe. E aqueles dois corações unidos pelo amor, Tancredo e Úrsula, oraram pelo descanso eterno de Luísa B. Bom, agora, como um bom romance romântico, vem aquele flashback também pra ver como assim voltou o Tancredo e sabia que, o Tancredo e o Túrio sabiam que a Úrsula estava no cemitério, né. Diz o narrador, agora é preciso sabermos como o Tancredo, de volta de sua viagem, pode saber onde estava a Úrsula e o que lhe havia acontecido, tá. Então, o narrador agora quer explicar, tipo, tim-tim por tim-tim, fazer esse flashback e o Tancredo, então, conseguiu voltar, né, e quase sem descanso, logo que terminou na Comarca D a missão de que o haviam encarregado. Então, o Tancredo está pedindo dicas para o Túrio, né, como é que eles podem chegar mais rapidinho até a Úrsula. Só que o Túrio chega e diz, olha, a gente pode tomar a estrada de Santa Cruz, é mais rápida, mas não é o que eu gostaria diz o Túrio, né, porque o Túrio não gostaria de passar por essa estrada, porque o Túrio diz, porque eu havia prometido a mim mesmo e as cinzas da minha mãe nunca mais trilhar esta maldita estrada, porque sentirei pungentes e tristes recordações ao passar pela fazenda de Santa Cruz. E por quê? Porque nesta fazenda de Santa Cruz ficava a casa, né, enfim, do Fernando, que é o irmão da Luísa, que maltratava escravos, né, Julgas Túrio que fosse o comendador o Fernando, o assassino de Paulo? Não sei, senhor, suspirou o negro Túrio. Então eles estão ali, passam pela fazenda do Fernando, estão chegando no cemitério, só que ao mesmo tempo, reparem, né, que o Fernando está vindo também daquela cidade onde foi buscar lá um sacerdote e tudo mais para fazer um casamento. Só que o Tancredo tem uma vantagem, assim, digamos, no tempo, ele está um pouquinho à frente que o Fernando, tá? Mas a hora que Tancredo atravessava a fazenda de Santa Cruz, a Fernando faltava mais de uma légua para aí chegar mais de cinco quilômetros, tá? Ambos caminhavam, pois, para o mesmo lugar. Só que a vantagem é do Tancredo. Tinham ambos para essa Tancredo unicamente para ver a mulher de suas adorações, a Úrsula, Fernando, porque nutria graves suspeitas de que o outro, o Tancredo, seria o preferido de Úrsula. E o que o Fernando pensa? Não é possível. Embora ela, Úrsula, o ame, ame o Tancredo, não poderá resistir à minha vontade. E demais, onde estará agora esse insensato do Tancredo? Ah, eu sei, está lá na comarca D. E quando ele voltar, tudo estará feito. Úrsula já terá casado comigo, será minha esposa e ele resignado, esquecido, não há o que fazer, tá? Bom, só que assim, eles passam pela fazenda do Fernando e está tudo muito mal cuidado ali. Ainda havia as casas dos escravos que outrora tinha sido um aspecto agradável, agora desmoronavam-se porque os desgraçados escravos do comendador não dispunham de uma hora só no dia. seminus espancados cruelmente os suspiravam pelas duas ou três horas de sono fatigado. Ou seja, reparem, né, o quanto ele maltrata os escravos, dormem duas, três horas e o resto é trabalho, trabalho e trabalho, tá? E o Túlio revela que ali no Fernando foi onde ele nasceu, mas ele detesta tudo aquilo ali, o local de nascimento ele detesta, né? Porque aqui minha pobre mãe a força de tratos dos mais bárbaros acabou seus míseros dias. ou seja, a mãe do Túlio morre ali, né, sendo agredida e tudo mais por ser escrava do Fernando. Minha mãe, continuou jovem negro, era escrava predileta de minha senhora, Luísa. Só que essa predileção chamou sobre ela parte do ódio que Fernando votava a sua irmã, ou seja, o Fernando começou a odiar a mãe do Túlio. Deveis saber que esse homem amaldiçoado comprou as numerosas dívidas que meu senhor, o Paulo, legou a orfa e a sua viúva. E aí a mãe do Túlio entrou nessa compra também. Quando ela se viu obrigada a deixar-me, recomendou-me entre soluços aos cuidados da velha Suzana, que tipo foi depois quase a mãe do Túlio, né? Aquela pobre africana que vistes em casa de minha senhora que é a única escrava que lhe resta hoje. Porque o Túlio comprou a alforria, né? Bom, aí o Túlio diz que sofreu muito quando teve que se desvenciar da mãe. Um dia disseram e Túlio a tua mãe morreu. Ah, senhor, que triste coisa e escravidão. Suzana, essa boa mãe, arrancou-me do coração tão funesto desejo. E aí o Túlio chora. O Tancredo também chora, se comove. Só que os dois vão lá na casa da Úrsula. Só que a porta está fechada e aparece a Suzana e a Suzana começa a chorar e a Suzana é que revela então, né, que a Luísa morreu e que a Úrsula estava lá no cemitério. E aquele maldito homem, o Fernando, jurou exterminar esta infeliz família. De quem fala, Suzana, quem é esse homem? E aí ela revela, né, que é o Fernando. Aí a Suzana conta tudo o que aconteceu aí, né, e diz, né, que a Úrsula está lá no cemitério. Então o Tancredo e o Túlio saem correndo a cavalo e a Suzana diz mais aí, né, sobre o Fernando. Porque o senhor Fernando abreviou os dias de sua mãe, tá, da Luísa, né, e jura que há de ser o esposo dessa pobre menina Úrsula. E então agora começa uma correria. Por isso que o Túlio e o Tancredo encontram, então, depois dessa longa explicação, né, encontraram a Úrsula no cemitério, tá. Agora a gente tem, então, o convento de três asteriscos e a Úrsula está terminando ali a oração para a mãe e pede, né, para o Tancredo fugir com ela. Só que o Tancredo tenta acalmar a Úrsula. Úrsula caminhava agora desassombrada e feliz, reclinada a cabeça no ombro do mancebo que ela amava mais que a vida. E ao alvorecer do dia, depois de longa e porfiada carreira, chegaram cansados à cidade de em demanda do convento de Nossa Senhora dá. Esse convento aí é muito antigo, né, tem ali umas freiras, viviam no remanso da paz porque a solidão e o retiro davam-lhe aquele doce, aquela doce inocência. E novamente aqui, vocês estão vendo a questão religiosa, né, porque o local que escolhem para se esconder e para ter o casamento de um convento, né, ó sossega, Úrsula, eu te protegerei contra a cega paixão desse louco que é o Fernando. E aí vem, claro, né, um resumo daquilo que o narrador pensa da mulher, a mulher tem que ser leal, justa, faz uma crítica a toda mulher ruim, porque o texto aqui quer tocar naquela questão ruim da Adelaide, que ele está criticando na verdade aquelas mulheres sedutoras, as que tem cobiça. O brilho do ouro desumbrou-a e ela vendeu seu amor ao primeiro que lhe ofereceu. Maldição, diz o narrador infame sobre a mulher que não compreendeu a sua honrosa missão e trocou por outros sublimes afetos da sua alma. Aqui, uma crítica à traição, tá? Bom, agora um capítulo dedicado ao comendador Fernando. O comendador, talvez mais por ostentação que por sentimentos religiosos, tinha em sua casa um capelão, que era a voz pública ser-lhe muito dedicado em consequência de altos favores feitos pelos pais de Fernando e a sua família. Reparem, né, que o Fernando aqui é um cara estúpido, orgulhoso e não tem nada a ver com esse capelão. Então, esse capelão é mais para a aparência do que por um sentimento religioso. E aí, o Fernando tinha ido, né, para a cidade, cuidar da papelada do casamento e tudo lá, com a Úrsula, né, porque ele quer ser o tutor dela. E ele pergunta, onde é que está o padre F? Só que o padre tinha saído. E aí, um escravo responde ali, né, e tal, ó, esse padre foi ali pela estrada do cemitério. E o Fernando começa a agitar os homens dele ali, monta no cavalo e sai, né. Fernando pensava encontrar o padre, não se enganou, que bem perto ia, tá. E aí, o padre chega e diz, vá, Fernando, olha só, a Luísa morreu, a tua irmã morreu, morreu o filho, disse o padre comovido. E Úrsula geme a curvada pela mais pungente e aflitiva dor. E aí, o Fernando fica sabendo, então, que a Luísa morreu e ele vai até a casa da Úrsula. Só que, lembrando, a Úrsula, nessa hora, como o Tancredo estava com vantagem, o Tancredo já passou pelo cemitério, já pegou a Úrsula e já levou para o convento. Bate ali quem é que atende a Suzana, tá. E aí, o Fernando pergunta, onde é que está a Úrsula? Saiu a tarde, meu senhor, e disse-me que ia orar ao cemitério. E o Fernando, né, mas vem cá, tu tá sozinho? Aí, tô. E o Fernando começa a achar que a Suzana tá mentindo. Tá querendo bater nela, só que o padre diz, tu não vai bater nela. Prudência, filho, por que vos encolherizais contra essa mísera velha aqui, né? Tu é louco, né? Bom, aí, o Fernando vai até o cemitério, só que, qual é o detalhe? Não acha a Úrsula, porque Tancredo e tudo já pegaram e já foram pro convento, né? O que que diz o Fernando Suzana? Tu has de me pagar, bradou fora de si, não zombarás de mim impunemente, ao inferno descerás, negra, maldita. Tancredo, infame, ouvi seus nomes enlaçados no tronco do jatobá. Ela, Úrsula, o amo, eu já sabia, mas o seu amor não poderá resistir ao meu ódio. Juro, mulher, que has de ser minha esposa, o inferno nos receberá a ambos. Reparem que sempre é ódio, vingança, nas palavras aqui do Fernando, né? O Fernando volta pra fazenda dele. O feitor branco gritou com voz medonha, chame-me o feitor branco. E lembrar, né, que o feitor é aquele que cuida dos escravos ali. E aí chega esse feitor branco e o Fernando, né, diz o seguinte, olha, eu quero que tu mande alguns escravos até a casa da Luísa e que tragam a Suzana que me mentiu arrastada aqui. E reparem a maldade, que me tragam sem detença, Suzana. Ouvi, senhor, feitor branco, que a tragam de rastos, que a atem a cauda de um fogoso cavalo, e que fustiguem esse cavalo sem piedade. Reparem o que ele quer fazer. Ele quer amarrar a Suzana num cavalo e ficar fustigando o cavalo pro cavalo andar rapidamente pra arrastar a Suzana. Só que aí, reparem o que o feitor diz. Senhor comendador, observou o homem que recebia as ordens. Ela chegará morta? Morta? Não! Poupe-lhe um resto de vida. E o feitor diz, nada mais ordenais? Reparem a maldade do Fernando. Sim, tornou ele. Quero que dobre hoje o serão destes escravos marotos aqui. Ah, esta cáfila de negros só surrados. E reparem que o comendador vai dizer, o feitor, desculpa, o feitor vai dizer assim, mas meu senhor comendador Fernando, é já meia-noite, os desgraçados destes escravos ainda trabalham para acabar o serão. Como é que é possível dobrar a tarefa deles? E o Fernando mantém a ordem e o feitor pede demissão. O feitor diz, fartai-vos de atrocidades, já que tu, Fernando, é um monstro, retrucou fora de si o feitor. Ou seja, o que diz o feitor? Não conta comigo para isso, tá? Pede demissão. Vou imediatamente avisar a velha Suzana, disse o feitor, e ainda será tempo dela fugir, tá? Mas aí já é tarde demais porque um sacerdote montado em uma mula acompanhava a preta Suzana, conduzida por dois negros e murmurava em voz inteligível estas palavras do Salmo 138. Para onde mirei de vosso espírito e para onde fugirei de vossa face? Suzana não vinha atada à cauda de um cavalo. Menos mal aqui, né? E quando passa o feitor branco que pediu demissão ali pela maldade do Fernando, né? Ele diz para a Suzana fugir, só que a Suzana diz que não vai fugir porque ela é inocente. Ela até agradece o feitor, mas ela diz eu estou indo lá na casa do Fernando, tá? Não tem problema nenhum porque eu sou inocente. E o Fernando rapidamente já botou um outro feitor e já pediu para botar serviço nos escravos, né? E aí trazem a Suzana. Ao vê-la, Fernando rugiu como um tigre. Para onde foi a Úrsula, Suzana? Fala ou prepara-te para morrer. Ela diz eu não sei meu senhor. E aí o padre diz assim filho objetou o padre filho em nome daquele que há de nos julgar não mandeis flagelar esta pobre velha Suzana ela é inocente. Então tornou ele enfurecido confessa a Suzana ou não? Não sei meu senhor replicou Suzana. E aí surge um escravo ali e diz assim ó Fernando eu tenho uma notícia para ti meu senhor acabo de saber que a senhora que é exatamente quem? A Úrsula acompanhada de um cavaleiro branco que é exatamente o Tancredo e de um outro negro que é o Túrio tomou a estrada da cidade de e aí o Fernando fica muito irritado com a Suzana porque sabe que ela mentiu miserável pretendeste iludir-me saberei vingar-me encerrem ou seja prendam Suzana na mais úmida prisão desta casa ponha-se de corrente aos pés e a cintura e a comida seja só permitida quanto baste para ela viver reparem né a maldade aqui do Fernando tá e o Fernando chama dois homens dele ali tá eles já estão com pistolas e tudo mais e o padre que está ali fica muito mal com aquilo ali porque ele sabe né que é morte que está vindo pelo caminho porque tem o ódio do Fernando tem os dois homens do Fernando andam com armas ali e o que que tenta justificar o Fernando meu padre o dever obriga-me a partir roubaram minha filha de minha irmã mancharam a honra da minha casa assassinaram a minha aventura reparem que ele tá louco ali né no sentido desse ódio dele e o que que diz o padre ainda é tempo de retroceder Fernando pelo céu meu filho não mancheis vossas mãos no sangue de vosso irmão filho o assassino é maldito do senhor e o Fernando tá escutando mas ele se irrita e diz assim mentes padre maldito a vossa doutrina não a escutarei nunca a vingança desejo-a com ardor e aí o Fernando diz que me importa a mim a vingança dos mortos Tancredo Tancredo Úrsula não se hão de rir do homem a quem ludibriaram enganaram né Tancredo objetou o padre que quereis dizer desse mancebo é ele padre é esse Tancredo que é o sedutor da Úrsula ele impossível porque o padre já conhece o Tancredo sabe que não seria um homem do mal né quem é do mal ali é o Fernando e aí o Fernando diz né que viu o nome dos dois da Úrsula e do Tancredo no Jatobá lá na árvore né e o padre se irrita assassino estupefato disse o pobre sacerdote tá mas não tem o que fazer né que o Fernando já tá ali com os homens dele pra ir atrás bom agora a gente tem um sobre o Túrio um capítulo do Túrio a Úrsula tá no convento com o Tancredo tá só que a Úrsula acha que a vida da Suzana tá correndo risco então ela tá ali preocupada né e o Fernando o Fernando arrancava os cabelos dilacerava o rosto e blasfemava contra Deus e contra os homens tá só que o Fernando ao mesmo tempo né ele tá feliz porque ele acha que ele vai se vingar a partir de agora e o Tancredo nem sabe que essa essa vingança que o Fernando tá preparando aqui tá e aí o Tancredo ele tá procurando o Túrio porque o Túrio não apareceu e qual é o detalhe era o dia destinado para celebrar-se no convento de a cerimônia do seu casamento o casamento do Tancredo com a Úrsula e por isso a desaparição de Túrio a Saz muito surpreendeu ou seja ou seja o Tancredo ele veio né pra fazer esse casamento com a Úrsula ele trouxe alguns amigos e tudo mais mas ele tá preocupado agora com esse sumiço do Túrio tá e aí o Tancredo tá vendo a Úrsula toda bonita né a Úrsula vem acompanhada das jovens religiosas que já amavam amavam a Úrsula ali e a Úrsula tá toda vestida ali de seda de pérolas tá com o véu né do casamento e vai acontecer o casamento né do Tancredo e da Úrsula a benção do sacerdote uniu-os para sempre as felicitações sinceras dos amigos acolheram Úrsula e a Tancredo o ato religioso do casamento estava consumado então aqui é bom lembrar né que houve o casamento entre eles tá muito bem e onde é que tá o Túrio o Túrio tá na estrada e aí aqueles dois homens lá do Fernando vem o Túrio puxam pistolas e mandam o Túrio entrar numa casa velha né entra aqui e se gritares morres bom e aí surge o Fernando né reparem como é que o Fernando é caracterizado era Otelo no seu ciúme era Satanás expulso do céu e ferido no seu orgulho e aí o o Fernando agora tá tentando seduzir o Túrio pra ajudar tá queres tu servir-me perguntou o Fernando tá e aí ele perguntou onde é que tá o Tancredo e o Túrio disse eu não sei tá só que o Fernando sabe que a Úrsula tá fechada no convento e o que ele vai fazer agora é uma proposta pro Túrio tá Túrio por favor introduz-me no seu quarto Túrio continuou delirante eu quero matar esse homem o Tancredo antes que ele seja o esposo de Úrsula se tu me fizesse favor de introduzir de me introduzir no quarto do casal eu vou te acumular de favores vou te encher de favores e te darei metade da minha fortuna se me pedires tá e claro que a gente sabe muito bem aqui né que o Túrio nunca ia aceitar isso o Túrio diz covarde Fernando teu covarde matai-me muito embora pois estou em vosso poder e não posso fazer nada mas não me insulteis não nunca espereis que eu proteja o assassino que é tu contra aquele que me arrancou da escravidão que é o Tancredo que me deu né o dinheiro para comprar a carta de alforria e aí o Túrio está achando que vai morrer ali na verdade mas o que faz o Fernando o Fernando diz para os dois homens entreguem ele a guarda do Antero e agora a gente entra no capítulo 18 que é a dedicação e a gente vai conhecer um outro escravo que é o Antero qual é o detalhe? Antero era um escravo velho do Fernando que guardava a casa e cujo maior defeito era a afeição que tinha todas as bebidas alcoolizadas ou seja o Antero gosta de beber gosta do álcool tá e aí o Antero recebe o Túrio coloca o Túrio num quarto úmido ali depois colocou-se a porta qual fiel cão de fila a quem o dono deixou de guarda sua propriedade ameaçada por ladrões e aí o Túrio vê que para sair dali só matando o Antero só que ele nunca faria isso né o Túrio a gente sabe né só que o Antero olha para o Túrio e conhece a história do Túrio também e aí o Antero começa a pensar coitado do Túrio eu dizia ele lá consigo sua pobre mãe acabou sob os tratos de meu senhor o Fernando e ele sabe Deus que sorte o guarda que vão fazer com ele coitado do Túrio né aí o Antero vê que o Túrio está caminhando de um lado para o outro o Túrio está nervoso só que o Antero como ele é louco por álcool ele pega uma cuia só que ele começa a mexer e não tem nada dentro ele quer beber e ele diz assim ai maldito vício é este ó acredita-me Túrio está na minha garganta de secura e como não há de ser assim desde que aqui chegou meu senhor que não mata o bicho e arre nem uma pinga de cachaça e o Túrio começa a conversar com ele pô que mal vício em verdade hein pai Antero tu está sempre a fumar sempre a beber e repara que ele diz é o único vício que tenho e ainda por conservá-lo não prejudiquei ninguém e aí o Antero meio que recupera a história dele dizia que no tempo antigo ele bebia muitas vezes que ficava bêbado mas ele sempre pagava do bolso dele né nunca prejudicou ninguém trabalhava e trabalhava muito e o dinheiro era meu não esmorei e aí o Antero diz ó pois ouça-me senhor conselheiro na minha terra há um dia em cada semana que se dedica a festa do fetiche e nesse dia como não se trabalha a gente diverte-se brinca e bebe e aí o Túrio pergunta né mas vem cá mas tu gosta mesmo de beber e tal né e o Antero diz vai eu amo beber e aí o Túrio tem um golpe agora pra dar o Túrio pega assim ah então eu tenho um dinheiro aqui pra te dar vai lá compra uma pinga pra ti compra Antero né e o Antero pega o dinheiro do Túrio e fica feliz tomou a cabaça né a cuia e saiu correndo e aí enquanto isso o Túrio começa a estudar de tipo plano de fuga só qual é o detalhe viu nesse quarto onde ele tá horríveis troncos correntes cepos anjinhos que se cruzavam aí quantos desgraçados escravos não tinham no meio das torturas amaldiçoado né e aí o Antero volta e o Antero já volta bebendo tá feliz e já é noite e o Antero começa a beber e fica com a língua pesada começa a ficar bêbado tá e aí o Antero diz ah o Fernando hoje não tá aqui e aí o Túrio começa opa não tá ali quem tá guardando a casa é só o Antero que tá ficando bêbado Antero bebia freneticamente esquecendo de start o bárbaro rigor de Fernando B porque aqui a gente tem que lembrar qual é o conceito do Antero de liberdade não é uma carta de alforria não é voltar pra África mas quando é que ele consegue ser feliz bebendo o escapismo dele é beber ou seja a fuga da realidade dele com o álcool então onde é que ele esquece tudo bebendo tá bom aí chega uma hora que o Antero cai bêbado não pôde mais falar e caiu em profundo sono bom aí o que faz o Túrio aí o Antero é presa fácil ele arrasta o Antero até um tronco pega a chave da prisão e sai só que aí o Túrio vê se o Antero tá bêbado caído e o Fernando chega e encontra ele assim a prisão aberta o Fernando vai matar o Antero então o que faz o Túrio o Túrio vai ali e coloca nele num canto ali como se tivesse ocorrido uma briga entre o Túrio e o Antero e claro que quem vai olhar um escravo velho contra o Túrio 25 anos musculoso obviamente né vai saber que o Antero apanhou então ele simula como se houvesse uma luta ali repare o quanto é bom o Túrio né naturalmente o comendador Fernando vendo o Antero preso no tronco acreditaria que se dera uma luta entre ele e o Túrio o prisioneiro e que aquele o Antero velho sem forças fora subjugado e preso então o Túrio consegue escapar mas salvando a vida do Antero o Túrio sempre bom e o Túrio parte desesperadamente agora né pela aquela estrada que leva até o convento meu Deus dizia ele consigo será ainda tempo poupai o Senhor reparem a questão religiosa livrai-o de seus inimigos só que o Túrio está correndo ele vê um padre né senhor padre vindes do convento de sim e acabo de fazer um casamento que é o casamento da ursa e do Tancredo né redarguiu o retardatório viajante que era um sacerdote só que esse padre chega e diz ó eu deixei os dois lá na igreja e o Túrio sai correndo até a igreja só que ele viu um coche né aquela tipo carruagem a cavalo que estava partindo só que tem um outro coche também ali perto da igreja e o Túrio está muito cansado na sua carreira pressentiu um vago rumor à beira da estrada e um vulto negro que se escondeu atrás de uma árvore ou seja o Túrio vê que deve ser gente do Fernando então ele já grita ali para tentar alertar o Tancredo que o Tancredo está correndo risco de vida agora né se lá da senhor Tancredo querem assar si e ele não tem como completar a frase porque dois tiros de pistola disparados ao mesmo tempo ressoaram com pavorido estampido e Túrio não acabou a palavra a mão que os disparou é a certeira e ele moribundo só pode exclamar Jesus eu morro então Tancredo e sua jovem esposa Úrsula que acabavam de entrar no coche tremeram de dor e de surpresa reconheceram que era a voz de Túrio que estava morrendo ali né e o Tancredo vai tentar socorrer o Túrio só que a Úrsula não deixa não ouviste o seu aviso ah Tancredo ah Tancredo querem assassinar-vos e vem muita gente ali do Fernando os capangas do Fernando vão cercando Úrsula e o Tancredo e Tancredo reconheceu o perigo iminente que o cercava e abrindo a portinhola fez fogo com as suas pistolas a primeira errou a pontaria a segunda feriu de leve a um homem vestido de luto e esse homem vestido de luto é o Fernando só que o Fernando sobe agora no coche vai encarando o Tancredo e a Úrsula vê que vai ter tragédia e a Úrsula começa popai o senhor Fernando pelo céu popai o meu esposo Tancredo exclamou Úrsula ofendivo o senhor vingai-vos eis-me não me poupéis ou seja me mata diz a Úrsula mas ele não não assassines o Tancredo só que aí o que acontece né a Úrsula meio que cai aos pés do Fernando se ajoelhando implorando a vida do Tancredo só que o Fernando faz estava agora face a face com Tancredo que desarmado só podia esperar a morte fria e cruel que ele preparava o seu implacável inimigo e aí o Tancredo vê que a Úrsula tá desmaiada e aí o Tancredo pega a Úrsula nos braços e dá um beijo mas um beijo ardente nela como se fosse assim um beijo da Deus né e ela de repente acorda e diz amo-te e reparem que tudo isso o Fernando tá ouvindo foi o primeiro casto e puro ósculo beijo de amor que o comendador jurou ser o último derradeiro e aí o Fernando acha que esse beijo na frente dele é a maior ofensa então ele arranca o Tancredo dos braços da Úrsula ali né junto com os capangas e diz vingança abradou vingança é a hora da vingança tu Tancredo poluiste a Úrsula com teu hábito do beijo Tancredo esse beijo trespassou-me o coração de ciúme só o teu sangue poderá purificá-la ante mim que jurei esposá-la prepara-te para morrer e aí o que que diz o Tancredo covarde miserável assassino e começa uma luta entre eles aí só que os homens do Fernando agarram o Tancredo pelas costas que tá desarmado e tá sendo segurado agora né e o covarde comendador embebeu-lhe no peito o punhal que trazia na mão ou seja morre o Tancredo agora com um punhal atravessado no peito pelo comendador Fernando só que lembrem no romantismo tu não morre já tu sempre tem alguma coisa a falar e fala ainda na colocação pronomenal perfeita mataste-me exclamou o infeliz Tancredo farta-te de sangue fé indômita e cruel mas eu te juro a hora suprema da minha existência que Úrsula não será tua esposa Fernando essa menina que já as desfadecida ama-me muito para poder esquecer-me e odeia-te demais para poder perdoar-te o teu amor será a punição do teu crime só que o Fernando tá ali alegre vitorioso né tipo mentes mentes olha pela última vez Tancredo não é ela formosa como um anjo não é assim achei-a também amei-a rendir um culto de louca adoração agora ela é minha amaste-te o Tancredo amou-te ela ó há de amar-me também tá e aí quais são as últimas palavras do Tancredo Úrsula minha Úrsula e aí a Úrsula acorda e se lança sobre o Tancredo só que é tarde demais porque o Tancredo tá morto e tá respingando sangue um mar de sangue tingiu-lhe as mãos e os puros seios de Úrsula estava absorto em sua dor suprema muda e impassível em presença de tão monstruosa desgraça bom morreu então agora nesse capítulo vocês viram né morreu o Túrio morreu o Tancredo tá e agora no capítulo 19 a despertar reparem o comentário moralista agora do narrador o amor que se nutre no coração do homem generoso é puro e nobre leal e santo profundo imenso mas o amor no peito do homem feroz e concupiscente é uma paixão funesta que conduz ao crime e aí o narrador diz que o Fernando agora começa a se sentir mal seriam os espinhos do remorso pergunta o narrador tá porque ele começa a dormir mal tem pesadelos e e a Úrsula agora né o Tancredo vai o o Fernando vai ver a Úrsula Úrsula tinha os olhos cerrados dormiu sono agitado do febre excitante ou seja ela tá muito mal a partir de agora e aí o Fernando ele se ajoelha frente a Úrsula não toca nela ele tenta acordar a Úrsula mas nada né e ele volta a falar mal do Tancredo maldição mil vezes mataria o Tancredo se mil vidas o inferno lhe tivesse dado só que a presença dessa menina a Úrsula era um remorso vivo para o seu coração por quê? porque ele tá chamando né pela Úrsula só que a Úrsula de repente acorda começa a se debater abriu os olhos e dilatou-os sobre Fernando sempre ajoelhado a seus pés e soltou um grito que o fez estremecer de angústia e o Fernando começa a chorar e o que que esse choro? então esse homem endurecido e cruel que é o Fernando vergou o peso de tão enorme remorso e o Fernando ele acaba dizendo né que desde que viu a Úrsula na mata se apaixonou por ela tinha uma paixão louca por ela perdoa a Úrsula nesse dia eu ainda era orgulhoso só que a Úrsula ri por quê? porque a Úrsula enlouqueceu a Úrsula ficou louca nesses olhos espantados e brilhantes nesse andar incerto e nesse sorriso descomunal Fernando reconhecera que Úrsula estava louca e aí quando ele vê que ela está louca o Fernando começa a chorar Úrsula que distraída brincava com as flores já murchas da sua capela de noiva e o Fernando sai correndo o Fernando não consegue mais ficar na presença dela o remorso havia completamente desfigurado ele fica mal envelhecido vamos para o último capítulo antes de termos o epílogo né bom aqui último capítulo numerado né aí vocês podem estar perguntando assim tá mas olha só a Úrsula enlouqueceu mesmo sim olha o capítulo 20 a louca tá e o Fernando tá ali com remorso agora profundo tá vendo fantasma tá chorando tá muito mal os olhos encovados pra dentro vermelhos e pisados denunciavam a insônia febrecitante tão poucos dias de aflição transformaram em um velho fraco e abatido faltavam-lhe forças para ver Úrsula e aí aquele velho sacerdote que tá ali com ele né chama o Fernando e diz Fernando tá vendo o que estão levando lá estão levando a Suzana a Suzana tá morta em uma rede velha levavam dois pretos um cadáver envolto em grosseira em exígua mortalha e iam no sepultar e quando o Fernando vê que a Suzana tá morta ele diz não não fui eu que matei ela e o que que diz o padre fostes fostes sabe por que que a Suzana morreu a infeliz sucumbiu a força de horríveis tratos por que Fernando tu fechastes ela numa escura e úmida prisão e deixastes ela entregue aos vermes a fome e o desespero e agora uma parte importante reparem o que o padre diz Fernando tu é assassino de Tancredo de Túrio de Paulo e de Suzana tu é um monstro tu é um flagelo da humanidade ainda não saciastes a vossa vingança e aí esse sacerdote né diz que o Fernando o Fernando tu nunca ouviu as palavras que eu te falei que era pra te parar tá tu sempre foi orgulhoso tu sempre foi vingativo sempre com ódio né e Deus vai te punir e continua o sacerdote dizendo ó Fernando tu quer ir pro céu chorar e o pranto do arrependimento sede seja caritativo e sincero que são vias para a remissão de vossos enormes pecados ainda é tempo escutai por esta boca que impura a voz do Senhor que na sua extrema bondade talvez vos perdoe vivei a vida de solitário ou seja fica sozinho passar em ardente e fervorosa oração todos os dias e noites reza sempre indenizai os vossos escravos do mal que lhes haver feito danos a liberdade dá liberdade para os escravos e o que que diz o padre e talvez tu fizer tudo isso talvez Deus te perdoe tá só que o Fernando quer ver a Úrsula a cena que se apresentou a seus olhos quebrou-lhe o coração de angústias por quê? porque a Úrsula tá louca a Úrsula tá pedindo pelo Tancredo que tá morto e o Fernando tá mal ele tá quase desmaiando ali vendo aquela cena o que que diz a Úrsula? Tancredo porque me fugias onde estavas não as vezes Tancredo são as flores do meu noivado ela tá louca são tão lindas amas e apertou-as ao coração e aí a Úrsula reparem que ela vai começar agora a repetir as mesmas palavras que o Fernando quando ela falou quando o Fernando ia matar o Tancredo por compaixão não o mateis que horror ó matai-me antes Deus meu porque assassinou ele a Tancredo ó era noite bem ouvi seus olhos eram de tigre reparem que na loucura da Úrsula ela consegue se lembrar das cenas ali da morte do Tancredo e aí a Úrsula pega na mão do sacerdote e o sacerdote chama o Fernando meu filho disse o padre ajoiremo-nos e ambos Tancredo e o padre caíram prostrados aos pés da infelizouca Úrsula que lhe entregava a alma ao Criador ou seja a gente vai ver agora a morte da Úrsula Úrsula morria e ele Fernando tinha sido a causa a dor e o remorso tiraram de os sentidos e caiu por terra o padre não deu fé desse acidente e continuou a orar fervorosamente e como é que morre a Úrsula? ela ela nesse transe supremo cruzou as mãos sobre o peito bem plástica a cena agora apertando nesse estreito abraço a florzinha seca de sua capela murmurou Tancredo pela última vez e com os lábios entreabertos e onde adejava um sorriso divinal e como um anjo deu o último suspiro ou seja a morte de Úrsula vamos para o epílogo para encerrar agora importante há dois anos eram já passados sobre os tristes acontecimentos que narramos ou seja dois anos após a morte da Úrsula e ninguém mais na província do norte se lembrava dos execrandos fatos do convento de e da horrenda morte de Tancredo ou seja uma passagem de tempo aqui de dois anos em que ninguém foi para a prisão o Fernando não foi para a prisão por quê? porque a justiça se a pintam vendada completamente cega ficou e os assassinatos do apaixonado Mancebo e do seu fiel Túrio ficaram impunes ou seja o Fernando não foi preso e onde é que está o Fernando? só um homem conhecia o assassino a gente lembra do padre do sacerdote que vivia ali com o Tancredo o capelão do lado do Fernando mas esse homem era incapaz de uma denúncia esse homem só curava da alma e sua missão era toda de paz a Deus pois pertencia o castigo do culpado ou seja que Deus dê a pena para o Fernando tá? Bom, onde é que está o Fernando se não foi preso? No convento dos Carmelitas havia dois anos ou seja logo depois que a Úrsula morre entraram um homem que é o Fernando que pediram o hábito a roupa religiosa e logo depois começaram o seu noviciado esse homem era um velho que é o Fernando que envelheceu muito né? quem era ele ninguém o sabia no convento chamava-se Frei Luiz de Santa Úrsula reparem o nome que ele adota afirmavam alguns leigos que esse velho era um louco e esse velho que é o Fernando ele traz silícios ele vai se auto flagelando ele tá jejuando ali né? Então o sino lugubrimente tangido anunciou aos irmãos Carmelitas que um dos seus tocava as portas da eternidade tá chegando a morte pra ele né? que é pro Fernando o irmão que gemia derradeira dor era esse novício Frei Luiz de Santa Úrsula quem chamavam de o louco reparem o apelido dele o louco tá? e aí tem um frade ali que pede que esse Frei Luiz de Santa Úrsula na verdade o Fernando né? conte as culpas né? assim digamos se redima dos pecados pra ir pro céu confessar-me e pra quê? e aí o frade diz para que as vossas culpas vos sejam perdoadas né? mas aí ele não quer porque ele diz né? que eu não quero pra quê que eu vou me confessar se eu tenho um inferno no coração só que o frade vai dizer o arrependimento sincero meu irmão cura as mais profundas chagas do coração e apaga os mais atrozes crimes e aí o frade sai e pega um crucifixo e aí pega esse crucifixo e mostra pro Frei Luiz de Santa Úrsula né? que é o Fernando tá? e diz olha pega aqui pega aqui né? e agora é revelado quem é Frei Luiz de Santa Úrsula ou antes o comendador Fernando P e aí o Fernando P começa a revelar eu amei a padre amei uma mulher chamada Úrsula amei a mais que é o filho de Deus mais do que a salvação da minha alma e por amor dela despenhei-me no inferno e aí o Fernando vai se abrindo vai contando a história dele vai chorando tá? só que ele diz arrependido eu? ó não meu padre não estou arrependido né? e aí ele tá culpando quem? tá culpando Deus né? porque o que ele tá dizendo? Deus se tivesse sido justo comigo teria dado alguma coisa pra eu não continuar o amor que eu tinha por Úrsula mas Deus nunca matou essa esperança tá? então a culpa é de Deus eu cometi muitos crimes eu feri o homem a quem ela adorava o Tancredo vi correr o sangue que derramei vi o expirar a meus pés sorri-me de prazer e ó maldição eu não fiquei vingado ou seja ele tá contando tudo ali até que ele diz o nome Tancredo tu roubaste Úrsula de mim cedo nos tornaremos a encontrar no outro mundo pós-morte e lá ainda te pedirei contas como neste só que o Frade que tá ali agora conhece a história vai dizer assim como assim Tancredo interrompeu o Frade com admiração então tu foi tipo o autor da morte dele Tancredo filho Frei Luiz de Santa Ursa ou melhor Fernando quantos crimes pesam sobre vós ao pé do cadáver de Tancredo estava um outro cadáver que foi o Túrio e ambos pareciam feridos da mesma mão fostes também vós que o assassinaste sim disse assassinou a minha vingança Suzana Túrio Tancredo e Úrsula meu padre todos fizeram de mim um objeto de zombaria então ele tá se revelando todo aqui né e aí o padre quer saber o que aconteceu com a Úrsula e o Fernando diz né ó ela morreu mas que ela morreu amaldiçoando digamos assim né o Fernando e não sabeis então e não sabeis então que estáis separado dela pra sempre diz o frade tu não sabe que tu tá separado da Úrsula para sempre e o Fernando diz para sempre sim porque meu filho ela Úrsula está no céu e vós homem criminoso e impenitente vós despenhais no inferno e aí o que vai acontecer né o Fernando aqui tá faltando forças pra ele já tá morrendo e aí o Fernando aos 44 do segundo tempo tá no último minuto ele pega o crucifixo coloca até os lábios ali e diz ó pondo-o sobre o coração exclamou demonstrando mais profundo arrependimento ou seja ele se arrepende mas aos 44 do segundo tempo perdoai-me Senhor Deus porque na hora derradeira na hora da morte sufoca-me a enormidade das minhas culpas e repare o que diz o texto aquela questão do perdão né porque lágrimas de sincera dor verteram seus olhos que para sempre se fecharam morre Fernando morre o Frei Luís de Santa Úrsula aqui tá e pra terminar o texto quem é que morre também só pra unir as cenas aqui nesse dia chorava Adelaide ou seja no mesmo dia da morte do Fernando chorava Adelaide as suas primeiras lágrimas de dor seu primeiro esposo já era morto ou seja o pai do Tancredo envenenado por acervos desgostos ou seja ela deve ter traído ele ela ludibriara o decrépito velho que a roubara o filho e ele em seus momentos de crime impotente amaldiçoava a hora em que a amara então morre o pai do Tancredo só que acontece ela Adelaide também chorou depois porque porque ela casou a segunda vez e o novo esposo que não amava a desumbrante beleza dela o noivo o segundo esposo arrastou Adelaide de aflição até o desespero e aí claro reparem que a gente está vendo aqui as imagens da mãe do Tancredo que ela Adelaide torturou até que ela morreu e Adelaide comete aqui claro a ideia de cometer o suicídio e depois eram tão jamargos os dias de Adelaide que ela buscou afanosa morada do descanso e da tranquilidade e como é que finaliza falando do que restou de toda essa tragédia de amor aí de todas essas vítimas do amor dez mortes que a gente viu apenas restam vestígios sobre a terra da desditosa Úrsula no convento de junto ao altar da senhora das dores encontra-se uma lápide rasa e singela com estas palavras orai pela infeliz Úrsula de tudo que sobrou destas vítimas do amor sobrou uma lápide rasa singela que tem as seguintes palavras orai pela infeliz Úrsula que curiosamente Úrsula a Santa Úrsula é a padroeira dos jovens e dos estudantes e que todos vocês tenham um belíssimo vestibular quem for ler essa leitura obrigatória aqui Úrsula tá se inscrevam no canal e bom estudo